A reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Neste momento, a presidência interrompe os trabalhos. O aprimoramento dessa política. Passa-se a terceira fase do dia, que compreende o recebimento e a discussão de votação de proposição da comissão. Indago aos deputados se alguma matéria a ser tratada nesta fase. Eu queria aproveitar o quórum aqui, o deputado Elismar Prada, à minha esquerda, e o deputado Antônio Carlos Arantes, à minha direita. Nós temos um problema para resolver antes do nosso principal, que é a consulta pública. O Estado não pagou, não transferiu às APAIs, especialmente à APAI de Belo Horizonte, um recurso que é obrigação do Estado. A APAI, através do projeto Casa Lar, assumiu a responsabilidade de cuidar de ex-internos que estavam aí à mercê de família, que não tinham referência familiar, hoje já são quase que idosos, a sua grande maioria, e o Estado absorveu essa responsabilidade. Fez um contrato com o Estado, a APAI. Olha, eu olho essas pessoas e o Estado nos paga um valor per capita. E hoje, nós estamos aí no final do mês de novembro, o Estado não pagou o que venceu em setembro. E o que é pior, a grande responsável por todas essas dívidas, seja trabalhista, seja de energia, seja de gás, de medicamento, de alimentação, dessas pessoas que eram oriundas da FEBEM, estão sem serem pagas. E a diretora da escola, o seu CPF particular é que é o responsável. Então, estão vivendo dias de muita preocupação. Então, eu vou apresentar um requerimento, aproveitar que nós temos quórum agora, os dois deputados estão aqui, precisa de três votos para apresentar e aprovar um requerimento. E nós vamos apresentar um requerimento de uma visita da comissão no governo de Minas, na Secretaria de Educação, na Secretaria de Governo, para poder reclamar o não pagamento vencido em setembro do convênio Casa Lá. Porque, se não, as diretoras daqui a uns dias serão processadas, porque o CPF particular delas e não da APAI é o que representa o contrato. E aí nós vamos ver que vão ter que colocar, Deus me perdoe até dizer, pessoas internas para a rua, porque a APAI não tem condição de continuar, medicamento, pagar aluguel, pagar enfermeira, e essas pessoas vão ficar sem referência. Eu não quero que isso aconteça. Então, o requerimento é que representantes da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência vá ao governo do Estado reclamar o não pagamento do convênio que é feito com a Casa Lá em favor das APAIs. Esse é o requerimento. Eu apresento em nome da comissão e faço a sua apreciação nesse momento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, está aprovado o requerimento. E, para dar um subsídio maior a esse requerimento, eu queria passar a palavra à representante da Federação das APAIs, o microfone sem fio, por favor, deixa disponível, que ele possa transitar aqui de mão em mão com mais facilidade. A Maria Tereza Feldner, ela é procuradora jurídica da Federação das APAIs de Minas Gerais, e ela vai ser também bem sucinta e complementar essas informações e do que pode aí vir a acontecer com as APAIs. Maria Tereza, a palavra com a senhora primeiro. Boa tarde a todos. Muito obrigada pela oportunidade, deputada. A todos os deputados também obrigada. Como o deputado já apresentou, meu nome é Maria Tereza, eu sou procuradora jurídica da Federação, e nós estamos vivendo uma situação realmente desesperadora. Acho que a maioria, a grande maioria que sabe, as APAIs executam as casas-lares desde 1997, com o fim das FEBEMs. Hoje nós temos 42 casas-lares no estado de Minas Gerais, e todas estão vivenciando a mesma situação, porque o recurso é passado de forma geral a todas as instituições. É claro que Belo Horizonte é a mais prejudicada, porque nós temos oito casas-lares, mas nós temos cidades espalhadas por todo o estado, com 42 casas-lares, são 25 APAIs, e 290 moradores. Nós firmamos um novo termo de colaboração com o estado, em outubro, e o cronograma previa o pagamento dos meses de setembro, outubro e novembro, em outubro, e esse pagamento não foi realizado. Então, nós já estamos com uma dívida de três meses, que totaliza aproximadamente 1 milhão e 200 mil reais. E, para piorar a situação, em dezembro, vence mais uma parcela relativa ao mês de dezembro, 13º, janeiro, fevereiro e março, totalizando quase 2 milhões e 500 mil, e o estado afirma que não tem previsão de pagamento, segundo a CEDES, por indisponibilidade do sistema. De acordo com as diligências que nós fizemos nesse sentido, nós percebemos que as contas do estado, os pagamentos estão sendo bloqueados, estão bloqueados sob o argumento de que não existe dinheiro. E também sabemos que a Secretaria da Fazenda, a Secretaria do Governo, está próxima de fazer uma reunião para deliberar quais dívidas serão pagas, porque, provavelmente, todas não poderão ser pagas. E a gente sabe que, se não for incluído nesse momento, a probabilidade de recebermos isso nesse ano, ou mesmo no ano que vem, é praticamente zero. E o que será dessas pessoas com deficiência? Então, o que nós vemos aqui, muito mais do que dívida, do que pagamento financeiro, que as rapazes, nos últimos anos, têm sustentado, têm se sacrificado, têm sacrificado a sua própria sobrevivência em nome da casa lá, o que nós vemos aqui é uma clara violação dos direitos da pessoa com deficiência. E, com isso, a gente não pode compactuar. A Federação das Rapazes, assim como as rapazes, nós somos instituições de defesa de direitos. O que a gente priva é pela qualidade de vida dessas pessoas, que, no mínimo, o Estado tem uma dívida histórica com essas pessoas. São pessoas que, no passado, foram colocadas à margem das políticas públicas, jogadas em uma instituição, que hoje têm qualidade de vida, hoje têm família, hoje têm um círculo familiar. E a gente não pode deixar perder isso. A gente não... É impensável pensar que... Fica até redundante, mas é a verdade, que em dezembro, provavelmente, nós não vamos ter dinheiro para alimentação, para vestuário, medicamento, transporte, atendimento médico, atendimento dentário, todos os atendimentos básicos da nossa vida. Todo mundo aqui sabe o quanto é penoso uma dívida de casa, uma dívida para a nossa própria sobrevivência. se imagina para essas pessoas que inspiram apoios mais extensivos. Então, o que eu solicito, deputado, é que seja incluído nesse requerimento, especificamente solicitando o desbloqueio dos recursos para pagamento da casa lá. Sem esse desbloqueio, o Estado não consegue empenhar, a Secretaria, a CEDES, não consegue empenhar o recurso, se não consegue fazer o pagamento. Que, segundo eles, é a alegação que justificaria. Nós aprovamos uma visita, e a solicitação do desbloqueio vai ser feita no momento da visita. Perfeito. É muito importante, talvez seja esse o fundamento, mas vai ser apresentado no momento da visita. Ótimo, perfeito. Se realmente a gente não se unir agora, nós estamos próximos a um mês do fechamento do ano, realmente eu não sei o que vai ser da gente no final do ano, e pior ainda, não sei o que vai ser dessas 290 pessoas. Está bom, estamos juntos. Obrigada. A comissão é solidária. Eu queria, muito rapidamente, que o pessoal que está fazendo a cobertura pudesse me ajudar a apresentar todos aqueles e aquelas que estão presentes nessa reunião. Eu queria que, quando eu citasse o nome, a pessoa levantasse a mão para poder indicar onde está sentado. Além do deputado Antônio Carlos Arantes, à minha direita, e o deputado Elismar Prado, à minha esquerda, estão conosco nessa reunião Dona Vilma de Oliveira Dias, ex-assessora de Educação Especial e ex-diretora da Escola Estadual Iolanda Martinelli Silva. Martins Silva, está aqui à minha esquerda. Levanta a mão, Dona Vilma. Está conosco aqui Juliane de Fátima Sena Reis do Amaral, diretor do Instituto São Rafael, à minha direita. Maria Luíza Gomes Passos Vieira, diretor da Educação Especial, secretário de Estado de Educação, aqui à minha direita, representando Augusta Aparecida Neves de Mendonça, subsecretária. Marcelo Medeiros Brito, diretor da Escola Estadual Francisco Salles, à nossa direita, especialista à escola em educação da pessoa com deficiência auditiva. Catiúce Cristina Araújo Ribeiro, diretor da Escola Estadual de Educação Especial Risoleta Neves, de Ituiutaba, aqui à nossa esquerda, na mesa. Adriane Cristina da Cruz, presidente da Associação Mães que Informas, aqui embaixo, à nossa esquerda. Roberto Carlos Pinto, presidente do Conselho Estadual de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência, compede a nossa esquerda, aqui embaixo. E vice-presidente da Associação das Pessoas com Deficiência Visual, de Uberlândia. Muito bom. Patrícia Cunha, diretor de Educação Inclusiva e Diversidade Étnico-Racial, da Secretaria Municipal de Educação. A Patrícia está aqui, à minha esquerda, na mesa. Roberto, não, Aloísio Antônio Andrade de Freitas, presidente do Conselho Estadual de Política Sobre Drogas, Coneade, aqui à nossa direita, doutor Aloísio. Leonardo Gontis Vieira, presidente do Instituto Manodal. O Léo está aqui? Ainda não, não é? Está. A prefeita de Maria da Fé, prefeita Patrícia Santos de Almeida Bernardo, aqui à minha direita. A diretora da Escola Estadual Pestalozzi, Marise de Melo Show Albuquerque, embaixo à nossa direita. Rosilene Ferreira da Silva, diretora da Escola Renascer de Educação Especial de Maria da Fé, à nossa direita. Andréa Neves, terapeuta ocupacional da Escola Estadual Novo Horizonte de Uberlândia, representando a diretora Abadia. Muito obrigado. Rosane Vilela Costa, Rosane está à minha esquerda, do Grupo de Apoio a Famílias com Esquizofrenia. Sr. Geraldo Magela da Silva, analista institucional do Sistema Osseng, Sindicato e Organizações de Cooperativas do Estado de Minas Gerais. Natália Costa, a Natália Costa, à minha esquerda no final, diretora do Senza Betim. Carlos Wagner J. Guedes, pesquisador do Grupo de Estudos Afetos, Vulnerabilidades, Comunicação e Acessibilidade. Está lá no fundo. Eu relacionei a todos os presentes que se encontram na mesa. Faltou... Ah, não tinha chegado ainda. Está bom. Ok. Falei. Falei. A Maria Piedade é diretora da Escola Estadual do Barreiro. Doutor Amário Neves Barreto, chegou a posto também, está aí conosco. Muito obrigado, Piedade. O José Savieto, presidente da Azateia, está aqui também à nossa esquerda. Sérgio Sampaio, está na minha relação aqui. Deixa eu só... O Sérgio Sampaio. Está. Deixa eu só qualificar o Sérgio Sampaio. Está. Superintendente do Estudo de Ensino e Pesquisa da UniAPAI, Minas Gerais, representando o deputado federal Eduardo Barbosa, que é conselheiro consultivo da Federação das APAI do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado pela presença, Sérgio. Ao senhor também. Eu acho que os que estão à mesa aqui foram todos relacionados. Não é isso? E nós temos outros convidados e convidadas, que, com o passar da reunião, nós vamos informando aqui. Bom, nós estamos reunidos nessa tarde do dia 20, na Assembleia Exativa de Minas, numa reunião que envolve a Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência e entidades, escolas, associações, profissionais liberais, para discutir a pauta que o MEC nos coloca como oportunidade de manifestar acerca da educação para pessoas com deficiência que nós desejamos. Como eu havia dito, o doutor Aloysio, médico-psiquiatra, é do Conselho Estadual da Escola Dona Argentina, será o primeiro a falar em decorrência do compromido assumido. Então, eu quero passar a palavra primeiro ao doutor, para que ele possa se qualificar e, mais uma vez, falar o que representa e a sua ocupação. Doutor Aloysio, por favor. Muito obrigado, deputada Bechê Duarte. Quero cumprimentar todos os membros da comissão e comemorar aqui o deputado Antônio Casarante, que, junto com o deputado Bechê Duarte, ano passado, teve uma ação fundamentalmente importante para que as escolas não interrompessem o fornecimento de atividades para esses alunos. Eu sou psiquiatra, sou homeopata, sou médico voluntário na Escola Argentina há 20 anos, faço um atendimento semanal, consigo comprar as medicações homeopáticas, antroposóficas e alguns remédios comuns que não tem na rede. E quero fazer um testemunho, deputado, que, lembrando meus bons tempos de Rede Globo, lá com o Arthur Almeida, eu vou prometer 300 segundos, porque cinco minutos parece pouco, mas 300 segundos é tempo para danar. Então, eu quero dizer que a minha vivência, a minha convivência na Escola Argentina, que, na época, em 1999, tinha 250 alunos, hoje está restrita a 70, 72 alunos, eu pude ver, ao longo do tempo, que nós tivemos uma problemática muito aumentada quando o ensino do jovem adulto foi introduzido, e que os alunos, a maioria deles, com déficits intelectuais profundos, no meu tempo de menino lá em Ouro Preto, tinha uma expressão que não era pejorativa, mas descrevia assim, fulano não sabe fazer um ó com um copo. Quer dizer, não tinha condição básica. O número de alunos da Argentina, hoje, que têm 30 anos, 35 anos de idade, que nunca conseguiu falar uma palavra, nem papai, nem mamãe, que nunca teve um dia sem fralda, é enorme. Então, eu teorizo que a função de determinadas escolas, e a Argentina, eu sou testemunho pessoal, não é de ensino, não é de alfabetização, não é do conhecimento, mas sim de socialização. Então, é um ambiente onde esses alunos, que mesmo não conseguindo fazer nada do ponto de vista pedagógico, você vê pela expressão do rosto, você vê pelo nível de alegria que eles demonstram, que a escola tem um papel muito mais representativo para eles de horário, de parâmetros da vida cotidiana, do que exatamente de ensino de aprendizado. Então, quando começamos a ter vários professores, ao invés de um só, eles perderam a referência. Os casos agravaram, a agitação psicomotora piorou, as insônias aumentaram, e eu vejo isso porque, medicando, a gente sabe direitinho, uma dose que fazia, efeito que para de fazer por condições ou contingências externas. Então, em termos de sugestão, ou sugestões, a gente usa o modelo lá do famoso terapeuta, o Jung, que fala em arquétipos, estruturas arquétipas, é o básico da coisa. Então, eu quero falar de quatro coisas, rapidamente. Primeiro, a questão da terminalidade. Quer dizer, eu entendo que a terminalidade não pode ser adotada, porque o critério tempo de frequência à escola, o critério idade desse aluno, não pode ser levado em consideração, porque tem que ser relativizado, porque o tempo cronológico deles é outro, e que, portanto, é contra a terminalidade. Segunda coisa... Obrigado. A segunda coisa diz respeito, então, ao investimento nas oficinas, que podem ser, obviamente, para quem tem condições, oficinas profissionalizantes, e outras que, o termo usado até então, são as ADVs, atividades de vida diária. A professora Maria Luísa estava até me falando uma nova terminologia, mas que diz respeito, vamos dizer, mais ou menos, depois você vai falar, você explica aí a diferença, mas é essa questão do básico, está certo, gente? Por exemplo, um aluno sem condições não pode ir para uma oficina de culinária, não pode mexer com fogão, com fogo, não tem condições. Então, um exemplo de que temos que adequar essas oficinas ao perfil desses alunos, e tem alunos que realmente não têm condição de aprender nada que seja prático, que não tenha essa noção, que é a noção, então, de onde vai o espaço dele, onde começa o do outro, essa coisa que, para nós, é uma coisa quase que instintiva e automática, e que, para eles, não. Terceiro ponto, então, é que esses alunos têm uma maior assistência, deputado, na questão do transporte. Na escola argentina, a gente vê, se a gente conseguisse, se a gente tivesse um transporte que fosse, pelo menos, do centro da cidade até a escola, porque aí a mãe sai com esse aluno, com esse filho de um bairro periférico, vai ao centro, o centro tem que pegar onde onde, porque tu muda o centro da cidade, então, a questão do transporte é fundamentalmente importante. E outra coisa, gente, é a questão da arte, é a questão, no que diz respeito às atividades artísticas, porque nós temos o mental, que é essa questão da lógica, nós temos o visceral, que é a questão dos instintos, das questões relacionadas à questão, vamos dizer assim, automática nossa, e tem uma questão emocional. E muitas coisas, através do emocional, através do processo poético, artístico, teatral, a gente consegue fazer uma comunicação não verbal, e muitas vezes esses alunos não conseguem decorar uma poesia, mas o que vem, o conteúdo que tem na poesia, não o conteúdo exatamente verbal, mas o conteúdo emocional os toca. Então, o investimento na parte artística e a questão relacionada, então, a necessidade de fisioterapeutas, a necessidade de terapeutas ocupacionais, para que não fique aquela questão só de encher o tempo, não é nem preencher um tempo, deputado, é encher o tempo, aquela coisa que, por uma forma que não acrescenta nada. Então, esses pontos, eu acho que são pontos fundamentais, se o MEC está fazendo essa consulta, eu entendo que há uma disponibilidade deles anímica, que a gente chama, emocional, de dar essa contribuição. Na medicina antroposófica, a gente chama de pessoas com necessidades especiais e tem que ser tratada diferenciadamente. Tem que receber, como diz o termo dos adolescentes, eu, como presidente do Conselho de Política de Droga de Minas, estou no Conselho desde que o professor Moura fundou o Conselho há 35 anos atrás, então, eu vou usar o termo dos adolescentes, que é dar o trato, porque é diferente de tratar. Tratar, a gente trata a doença, e tem o dar o trato, que é você oferecer o que está sendo necessário. Então, essa maleabilidade, essa flexibilidade, essa adaptação ao contexto e ao perfil desses alunos. Então, do ponto de vista prático, são esses pontos que eu queria trazer. E, para terminar, deputado, eu quero dizer que vejo com muita admiração, vejo com muito respeito, com muito carinho, a luta dos professores, a luta das mães, dos familiares, dos próprios alunos, e dizer que quem trabalha no sistema carcerário, quem trabalha no processo de hospitais, de pacientes terminais, quem trabalha com crianças que têm essa problemática muito acima da média, são pessoas que realmente têm uma contribuição indescritível, uma contribuição completamente admirável, e quero deixar aqui o meu desejo, a minha intenção de que a gente volte a um tempo, que é um tempo em que esses alunos eram recebidos e eram tratados a pão de ló. Lembra da expressão, não é, Pau? A pão de ló. Com certeza. A pão de ló, da melhor maneira possível, vendo neles pessoas especiais e contra a ideia supostamente democrática de que temos que tratar todo mundo igual. Pessoas diferentes têm que ser tratadas de uma maneira diferenciada, pessoas que têm nível de dificuldade acima da média precisam de um aporte, precisam de ser, sim, privilegiados, e não falsamente, democraticamente, teoricamente, democraticamente. E vou deixar aqui, por último, meu protesto, entendendo que a ideia da inclusão do ponto de vista teórico é maravilhosa. Do ponto de vista prático, eu digo, é você pegar pessoas que têm problemas, colocar entre pessoas que não têm problemas, para ver se o não problema de quem não tem problema passa para quem tem problema ficar sem problema. Nem com cola super bom, eu disse, não cola. É só mesmo na teoria, porque, na prática, a gente sabe que a inclusão foi uma das coisas que mais excluiu, porque uma pessoa que tem problema perde e outra que tem problema, o problema dela diminui. Uma pessoa que tem problema perde, quem não tem problema, o problema dela aumenta. Isso aí é uma questão quase que matemática. Então, espero que eu não tenha extrapolado meus 300 segundos, fazer homenagem, agradecer aí o atual meio, onde ele estiver, que deu oportunidade, durante sete anos ininterruptos, estar falando sobre comportamento, sobre essa visão, que é uma visão não meramente teórica, mas prática e emocional. Muito obrigado a todos, ótima reunião. Parabéns. O exemplo do doutor Aloysio, outros profissionais da saúde, pudessem seguir uma pessoa que se oferece para a escola das pessoas com deficiência. Então, uma pessoa que se entregou, e a dona Vilma mesmo disse que lá atrás ele foi médico de todas as escolas especiais. Um exemplo maravilhoso, das nove de Belo Horizonte. Eu queria comunicar, só um minutinho, o microfone está na sua frente, à sua esquerda. Isso aí. Eu sou deficiente visual, e a questão da deficiência, ela tem suas particularidades. Eu escuto bastante, eu ouço bastante, eu prestando atenção no doutor aqui todo o tempo. E quando começam as conversas paralelas, paralelas, assim, em volta, toda hora falando, atrapalham o que a gente está ouvindo ali. Uma questão de orientação. Alguém aqui já assistiu um jogo de golbol? Esporte para cego? Quando vai começar o jogo, todo mundo não tem que ficar em silêncio? Para que é isso? Não serve de nada aquela palavra inclusão ali, se houver conversa paralela. Sou pessoa com deficiência visual. Eu gostaria que tivesse um pouco de respeito em relação a isso. O presidente do Conselho Estadual de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência, o amigo e que participa conosco, Roberto Carlos Pinto, ele pede que quem não estiver falando, que possa ouvir atentamente, para não atrapalhar aqui a audição daqueles que estão aqui dentro, especialmente a dele também. Então, a gente pede que fique em silêncio quando o outro estiver falando. Não, sem problema. Muito obrigado. Eu queria, da mesma forma, Roberto, comunicar que nós estamos transmitindo para todo o Estado de Minas Gerais e com a participação importante das intérpretes de Libras, está agora lá a Esther Tibúrcio Rosa da Cruz. A Esther está fazendo agora o trabalho de intérprete. Também, ao lado dela, a suplente, que vão revezando, a Bruna Michele Pereira. Levanta a mão, Bruna. Aí a Bruna, que está na reserva, daqui a pouco assume lá, vão alternando, cada uma trabalha um pouco. O nosso abraço, nossos parabéns às duas, e obrigado pela contribuição importante nessa nossa reunião. Bom, o doutor Aloysio é dos primeiros que teriam que ausentar. Mas, antes de trazer também mais duas pessoas que vão se ausentar, uma participação importante, que eu também te julgo aqui, eu queria que ela também fosse bem sucinta, a dona Vilma. De todos aqui, talvez seja, lá de trás, a única sobrevivente do início da escola especial e que tem todo o amor e carinho e determinação para com a bandeira. Então, eu queria facultar a senhora, nesse momento, a opinião, depois ouvir as demais pessoas dentro do prazo que nós estabelecemos. Dona Vilma, por favor. É dona... Interona? É, e muito interona, doutora Aloysio. Dona Vilma de Oliveira Dias, bem pertinho do microfone, por favor. Deputado, eu fiquei pensando que aquela conversa nossa, outro dia, seria melhor que a gente ouvisse todas as ditas conversas aqui e que, no final, eu levantasse aquelas coisas ou aquelas ideias que não foram aludidas e que, na verdade, a gente que já andou pelo Estado todo... Gente, eu conheci as 46 escolas de educação especial por dentro. Estive em todas. Então, eu acho que a gente tem condições. E trabalhei no primeiro projeto nacional de educação especial pela Secretaria de Estado da Educação, indo, inclusive, a Roma, a Itália, para verificar como era a educação especial lá. E nós aqui já estávamos na frente. Isso é um orgulho para Minas Gerais. E Minas, no MEC, era tido como a primeira, o primeiro lugar no trabalho de educação especial. Mas, antes, então, como eu disse, o senhor gostaria de ouvir. Ok. Mas depois. Mas eu queria um minuto de silêncio. Eu estou muito tensa com a morte do nosso aluno ontem. Gente, esse aluno do Instituto de Educação que faleceu merece nosso carinho de nós ex-diretores ou diretores de escola. Foi muito triste receber aquela notícia. E um problema acontecido dentro da escola por um portador de deficiência. Aquele menino que agrediu, ele tem três mandatos de agressão. 30 mandatos de agressão. Eu já fui consultada pela própria escola. O que podemos fazer? Foi uma pena ter acontecido. Então, eu queria um minuto de silêncio em homenagem a este aluno que faleceu. Ok. Simbolicamente, nós vamos permanecer em silêncio por um período. E, novamente, a presidência retorna em homenagem. Aí, podemos falar em homenagem, mas expressando o sentimento pela passagem do aluno do Instituto Estadual ontem ocorrido em educação. Ok. Vamos proceder ao simbólico tempo de silêncio em homenagem ao falecimento desse aluno. Estão reabertos nossos trabalhos e a dona Vila nos lembrou muito bem essa passagem importante e nos lembrou ainda que ela gostaria de ouvir todas as opiniões e, no final, que, se não for contemplado dentro daquilo que nós discutimos, ela faria a complementação. Ok. Então, eu queria passar para a Adriane Cristina da Cruz, sempre muito ativa e participativa das nossas discussões. Ela preside a Associação Mães que Informam. Pode tirar o microfone. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero agradecer o convite e a oportunidade de estarmos aqui e eu me sinto honrada de poder estar representando as famílias que têm os filhos com deficiência. Quando a gente lê as resoluções do MEC, como mãe, como uma pessoa que não sou pedagoga, eu sou uma mãe, eu achei maravilhoso todas as resoluções, considero desnecessário pedir alguma coisa ou acrescentar alguma coisa, porque estamos sendo contemplados. quando fala das necessidades especiais, eles abrangem, não somente nós que temos filhos com deficiência severa como o meu, que não tem o cognitivo preservado e não consegue aprender as informações pedagógicas, mas eu discordo um pouco do que o doutor acabou de falar quando ele disse que o menino não tinha o que aprender. Os outros saberes, eles são tão importantes quanto o saber a escrever o O com ou sem o fundo do copo. Os outros saberes que a escola ensinou para o meu filho, João Pedro, eu não posso deixar de qualificá-los. Então, eu parabenizo as professoras da sala de AEE que, com muito esforço, conseguiram ensinar o João a ficar uma hora dentro de um espaço. Ele não aguenta. E você me conhece como militante. Quantas vezes eu já vim aqui com o meu filho e não pude participar da mesa, mesmo sendo convidada, porque ele não consegue ficar nesse ambiente, tem que ficar andando com ele para lá e para cá. Ele chora, ele grita, ele tem uma manifestação de não saber conviver em sociedade. Então, esse aprendizado de viver em sociedade é muito importante. A importância da continuidade do ensino, da pessoa estudar para a vida toda, todos nós aqui estamos aprendendo ainda. Estamos fazendo uma extensão dos nossos ensinos. Eu formei em segundo grau, vou para a faculdade, pós-doutorado, e vamos que vamos. E parabéns. E temos que estudar a vida toda, aprender para a vida toda. Mas, onde eu vou colocar o João neste aprendizado para a vida toda? Ele tem capacidade intelectual, dentro do conhecimento pedagógico, de estar no meio ainda. Ele não sabe ler, não sabe escrever, não tem a convivência de estar com... Por exemplo, o meu filho, João Pedro, está na escola municipal, e, ano que vem, ele vai para o sexto ano. Então, ele vai para a quinta série antiga. O João Pedro vai ter aula de história, de geografia, de física, de química, se ele não sabe as outras informações. Então, a importância da continuidade do ensino dentro do processo da escola inclusiva, concordo com o doutor. Foi incluir para excluir. E é até importante frisar a informação de algumas mães que conseguem dizer assim para a gente Ah, o meu filho é A, mas o seu é C, então está bonito, não é? O dela é A, o meu é C. Só que o meu C até Z é que está certo, eu não deveria dizer nem C. Então, equiparar o meu filho com uma outra criança típica é uma bobagem, é uma derrota. Eu não tenho coragem de fazer uma comparação dessa. Classificar o professor como um péssimo professor por não conseguir introduzir o letramento na vida do meu filho é errado, ele não é incapaz. O meu filho que não tem a capacidade de acompanhar. Diria também a respeito da inclusão sobre a minha capacidade. Quando eu estudava, não tinha tantos síndromes, tantos nomes para as pessoas, então eu fui considerada uma criança típica. Eu era normal, mas eu aprendia mais rápido que meus colegas da sala de aula. Então, eu chegava na sala, a professora, a sala já ensinou isso ontem, eu vou assistir a aula hoje, não. E ficava fora da escola, inclusive eu saía para fora da escola, voltava para dentro, porque eu pulava o muro da escola. Eu era uma aluna rebelde. Então, a minha classificação hoje, na escola, eles iriam me dar algum medicamento, alguma coisa, eu estaria enquadrada como uma pessoa com deficiência. E o professor conseguiu equiparar, ele me colocava... O que eles começaram para mim a sossegar na escola? Me colocava com a pedagoga, lendo livro, fazendo outras atividades, para me sossegar, para me ficar quietinha, não pular lá para fora. Então, tinha uma alternativa. A importância dessa sala de AEE, dessa sala de recursos, que é muito enfrisado lá, para se ter esse recurso, não só na escola inclusiva, mas na escola de ensino especial também, ter esse recurso. E esse recurso, dentro do meu entendimento, como pessoa usuária do serviço, é que a sala de AEE, e também ela vai dar subsídio para o PDI, o Programa de Desenvolvimento Individualizado. É importante que a professora consiga conversar com a professora do AEE e entender o que é o aprendizado que este aluno, o X ou o Y, está tendo agora. Porque também a escola se torna obsoleta para aquele aluno que aprende mais rápido, para aquele aluno que tem altas habilidades. Temos que respeitar todos eles. E o ensino especial, às vezes, a gente tem que respeitar um outro aluno que tem necessidade, não é só intelectual. Por exemplo, um aluno negro, um aluno que passa fome, ele chega na sala, ele vai ter condições de aprender igual o outro que tomou o café da manhã. Então, esses ensinos, está incluído a especialidade, o MEC está afirando essas coisas, o respeito a todo o brasileiro que está na escola. Deixa eu perguntar. Dentro do que a senhora colocou, eu senti que a senhora deseja que a escola não tenha terminalidade. Não, o que eu disse, deputado, é que ficou confuso a explicação da terminalidade. Por quê? Como eu vou fazer com o João, por exemplo, que é um aluno que não aprende, e ele vai ficar até 100 anos na UMEI, porque a capacidade pedagógica dele seria de um menino da UMEI, com fralda, ele usa fralda, vai, como o doutor falou, ser aqueles alunos que, com 50 anos, ele vai estar usando fralda, ele não vai aprender a ir ao banheiro, ele não vai aprender a escrever o ó, nem com o fundo do copo. Onde coloca? Como eu posso pedir a educação para a vida toda? Dentro disso, porque a gente segue classes, acompanha os pares de idade. Então, os coleguinhas dele vão estar no pós-doutorado, em Miami, e ele vai estar na UMEI, ou ele vai com eles para Miami aprender o pós-doutorado, ou a UFMG vai colocar ele lá também, junto com os médicos. Como vai ficar? Esse é o questionamento meu como família. Perfeito. Eu queria aproveitar a fala dela, porque os outros que a sucederão, como experiência, como forma já de trabalhar, nos auxiliar, porque vocês estão ouvindo uma mãe que tem um filho e que está dizendo o que ela quer. Cabe aqui aos participantes, de acordo com a capacidade de cada um, nos ajudar a encaminhar de como seria o filho dela em uma escola que nós queremos para o futuro. Se essa escola tem, se não tem, ela disse que o filho dela, ano que vem, vai estudar química física, já no ano que ela vai para a escola. Vai para o sexto ano. Vai para o sexto ano. Não tem, mas vai ver matérias que ele não sabe nenhuma delas. Matérias diferenciadas. E a outra pergunta, já dentro do que está escrito lá do MEC, essa questão de estudar para a vida toda, continuamente, aonde ele vai estar incluído. E a outra informação é, a escola está falando assim, que quando a escola tiver ofertado todos os recursos e não ter conseguido aplicar para aquela pessoa, então, ela pode estar incluída no ensino especial. Eu vivi uma experiência com o meu filho que eu vi que a escola ofertava os serviços, mas não deu para o meu filho. Então, eu achei que ele merecia ir para a escola de ensino especial, pedindo socorro para a escola de ensino especial. O meu filho foi para a escola de ensino especial, a escola era sucateada, não por culpa da escola, não porque a diretora, todo mundo que está lá na escola, tudo sem ser visto, tudo ruim. São pessoas excelentes, o governo não dá o repasse, então, essas escolas eram péssimas. Eu, a qualidade que a escola de ensino especial tem hoje, em relação a todas as coisas, eu não levo o meu cachorro. A escola é ruim, os profissionais são excelentes, e a escola não tem salário do professor, não tem nada, as oficinas não têm como acontecer. Agora é o prazo que encerrou. Passou, desculpa. Então, a minha pergunta é assim, o governo vai ter escola especial, mas vai ter subsídio? Como a gente pode pedir que tenha recurso para essa escola? Porque não adianta nada eu pôr ele lá na escola que não tem recurso, não tem o transporte para ele ir à escola? Então, não adianta ter essa escola. É só isso que eu quero falar. E mais uma coisa importante é que a família quer que o filho esteja na escola porque a gente reconhece a alegria que o nosso filho tem. Mas, hoje, eu posso agradecer que a escola é uma babá do meu filho. Eu posso estar aqui porque a escola está cuidando do meu filho. E, muito bem, eu não tenho uma babá para cuidar igual a escola cuida, pagando. Então, essa escola cuida sim. E eu queria que eles reconhecessem que vocês do governo e a política pública reconhecessem que a escola não é um lugar de babá para os nossos filhos. Ela tem que ter recurso para fornecer mais coisas. Muito bem. Ok. A fala da Adriane, eu queria que um pouquinho de cada um dos participantes que vierem a falar, se tiver sugestão para uma mãe que deixe a sua preocupação, é uma situação que vive, para contemplar a sua dúvida, porque os senhores e as senhoras são técnicos, conhecem, e o que nós estamos fazendo aqui é criar caminho para que possa achar as soluções para as mães que têm os seus filhos e acabou de manifestar uma delas aqui. Eu queria passar para o Marcelo Medeiros Brito, ele é o diretor da Escola Estadual Francisco Salles, Instituto de Deficiência da Fala e da Audição, sobre a sua experiência e a sua proposta nessa consulta pública. Seja bem-vindo, Marcelo. Boa tarde a todos. Eu quero iniciar, deputado, agradecendo a oportunidade, dando parabéns pela sua reeleição, e pedindo, como já conversei com as amigas, com a Tiocha e tal, que o senhor seja a ponte com o novo governo, para passar para o novo governo as nossas necessidades, as nossas aflições, que o senhor conduziu tão bem aqui, o senhor deu visibilidade para a Escola Especial. Então, em nome das colegas, a gente conversou hoje, queremos que o senhor nos represente, junto com os deputados aí na comissão, fazendo essa ponte com o novo governador, para passar toda essa experiência, que nós alcançamos aqui nessas audiências públicas. Concordo com o que o doutor Aloysio falou, discordando um pouco com a mãe ali, eu também sou pai de deficiente, meu filho também tem deficiência intelectual, e eu sou diretor de uma escola de surdos, que não é só surdez. A maioria dos alunos surdos lá tem outros comprometimentos também. Então, eu entendo a aflição da senhora, e acho que talvez o doutor Aloysio foi mal interpretado. O que ele estava falando, e concordo com ele, que a escola comum, hoje, na inclusão, primeiro, ela não está preparada para receber esses alunos. Eu sou a favor da inclusão, mas observando a especificidade de cada aluno, cada caso é um caso. O meu filho, que tem uma deficiência intelectual, é diferente do filho dela, que tem uma deficiência intelectual também. tem que ser observado caso a caso, não é, dona Luz? Então, o que o doutor Aloysio estava falando, e que eu concordo com ele, que a escola especial seja observada com diferença. Por quê? Se você põe lá na inclusão, o seu filho vai lá para a inclusão, nem sempre ele vai... Quando dá resultado, por exemplo, um aluno que é só surdo, eu vivo isso na escola, nós temos alunos lá que é só surdo, ele hoje está no Caetano Azeredo, que é uma escola comum, e trabalha aqui na Assembleia Pelas Prom, mas ele só tem a surdez. O único problema dele é a surdez. Então, ele conseguiu caminhar na inclusão, sim, tendo uma boa intérprete na sala de aula, aí ele consegue continuar. Agora, uma criança que nunca viu Libras, que é a língua dela, ela é surda, o que adianta pôr ela em uma escola com o intérprete? Ela não precisa do intérprete. Ela precisa do professor de Libras, o instrutor de Libras, que vai ensinar a língua dela, que é a Libras, para depois ela entender o que o intérprete está falando lá. Se colocar uma criança aqui que nunca viu Libras na vida dela, ela está vendo a intérprete ali, ela não vai entender o que a intérprete está falando, ela não conheceu a língua dela ainda. Então, é essas particularidades que têm que ser observadas. E a escola especial, a duração dela, igual a doutora Luiz falou, o tempo é maior, sim, que uma criança com deficiência, ela precisa de mais tempo. E, na escola especial, nós estamos lá, não é só para ser o cuidador da criança, não. A gente observa todos os pontos. Ela tem capacidade de desenvolver pedagogicamente, ela é desenvolvida. Ano passado, com as nossas audiências, o senhor acompanhou todas, presidiu todas, nós, juntamente com a ADESP, criamos a oficina para as crianças de Libras. Hoje, a oficina, semana passada, eu fiz uma reunião com os pais, ela falou o tanto que ele melhorou com a oficina de Libras na escola. Então, foi um avanço. Então, tem que ser observado pelo MEC, pelo governo do Estado, que a escola especial é preferencialmente, essa palavra que toda vez é esquecida. Então, o pai ter direito de escolha. Olha, meu filho, eu quero que ele vá para a escola comum. Não, eu quero que ele fique na especial, que ele tenha essa preferência de escolha. Isso está na Constituição Federal. Então, é isso que tem que ser observado. E a continuidade para o filho, eu estava conversando outro dia lá na ADESP com a Maria Luísa, que agora está no comando da ADESP, fazer oficinas, para que, depois que ele terminou a escolaridade, ele continue em uma oficina lá, para ele dar continuidade a esse tempo dele na escola. Então, tem oficinas que podem ser criadas, tem alternativas para os nossos filhos. Então, mãe, estou falando como um pai também de criança especial. A multiplicidade é muito grande. A gente tem que observar todos os caminhos e entender que o filho, com comprometimento, ele pode desenvolver mais que um outro. Então, a gente tem que observar cada um ali. E a escola especial, hoje, apesar de toda dificuldade que passamos financeiramente, com o governo do Estado, salário que está sendo pago parcelado... Só um minutinho, Marcelo. Welton, por favor. O Welton foi deputado estadual, é deputado federal, está em Brasília, e está nos relatando que tudo que for tratado aqui, junto ao MEC, ele vai continuar à disposição, irmão do deputado estadualismo, Mar Prado. Eu queria só agradecer a presença do deputado Welton Prado, um defensor, um participante ativo das nossas batalhas, e nos representa em Brasília. Uma salva de palmas. Obrigado. Pode continuar, Marcelo, por favor. Então, deputado, que fique claro isso, com toda dificuldade que estamos atravessando no governo do Estado, no nosso caso, salários atrasados, faltando recursos para a escola, mas, mesmo assim, desenvolvemos um excelente trabalho na escola especial, sim. E hoje eu tenho a Maria Luísa, encaminhei para ela lá na DESP, a ATA, que eu confiso com os pais, eles elogiando a oficina que partiu daqui, das nossas audiências. Então, como que as crianças desenvolveram, tanto na UMEI, quanto lá em Sarzedo, em todas as escolas comuns que essas crianças estão, desenvolveu muito com a oficina de Libras. Então, nós temos alternativas, sim. E o negócio é esse, é sentarmos, conversarmos, vermos as opções. E, deputado, peço ao senhor, e isso que passe para o deputado Elton, que, lá em Brasília, continue lutando por nós lá, lembrar dessa questão que está na Constituição Federal. Preferencialmente, os pais terem o direito de escolha, não, eu quero manter na escola especial, que fique na escola especial. não pode, em nome da inclusão, fechar as escolas especiais. Isso é uma maldade que será feita, isso aí não pode acontecer. Perfeito, Marcelo, muito obrigado. Parabéns, Marcelo. Muito boa a participação. Eu queria reforçar a fala do Marcelo, deputado. Eu vou passar a palavra para a senhora, eu quero ouvir a senhora. O deputado Elismar Prado tem que sair de viagem, e ele quer falar, nesse momento, eu passo para a piedade depois. Deputado Elismar Prado. Depois, o senhor, presidente. Obrigado, presidente. Saúda à mesa, a todos que estão nessa luta, para benizar nosso querido Duarte Becher, que tem sido realmente incansável e combatente na luta dos direitos da pessoa com deficiência. Aproveitar aqui o gancho do Marcelo, que pode contar, sim, com o nosso apoio, não só aqui na comissão, em relação, na interlocução com o governo do Estado, mas também com o deputado Elitão Prado, em Brasília. E o Marcelo tocou num ponto muito importante, que foi também aqui a fala do doutor Aloysio. E como aqui o tema é discutir a questão da consulta pública, que o MEC iniciou no dia 6, e vai estar aberto até amanhã, até amanhã. Então, aqui o foco é a questão da educação. A gente sabe que aqui o tema, a temática é ampla, como é a vida da pessoa com deficiência na sociedade como um todo, no mercado de trabalho, o acesso a todas as outras políticas públicas, saúde, enfim, é muita coisa. Mas o foco aqui, só queria lembrar que é importante, deputado Eduardo Becher, aqui a contribuição de todos, no sentido de que a gente possa remeter também aqui a posição dessa comissão e enviar ao MEC. E é a primeira vez, diga-se de passagem, é a primeira vez que o MEC realiza essa consulta. A primeira vez. Não? Aberta, sim, para a sociedade como um todo, dessa forma. Foi colocado... Ah, tá. Então, foi colocado pelo próprio MEC, que é a primeira vez que ele faz com essa dimensão, para envolver os pais, as entidades e tudo mais. Então, é fundamental que a gente possa elaborar também aqui um documento contendo aí as contribuições de todos, para que a gente possa remeter ao MEC. E lembrando que, eu acho que a grande luta, focando aqui no tema dessa audiência pública, é realmente a gente entender, e o Marcelo falou muito bem nesse sentido, nós temos que lutar, sim, para que o poder público, que o Estado, quando eu digo Estado, é o poder público como um todo, que é uma questão de interesse público, não só de disputa política partidária, nós precisamos de uma política séria do Estado brasileiro, em defesa da pessoa com deficiência. Uma política que, aí, perpasse os quatro anos de um governo, que seja realmente séria, e que seja consolidada. E, do ponto de vista da educação, sempre ficou esse debate, essa polêmica, o ensino regular, e, do outro lado, as escolas de ensino especial. E o que a gente quer é o seguinte, entender, eu não sou especialista da área, mas ouço com a atenção dos especialistas, entendo que o que a gente não pode admitir é você avançar na inclusão no ensino regular em detrimento do funcionamento do sistema que já existe das escolas especiais, seja as APAES ou as outras escolas. Nós precisamos que tanto as escolas de ensino regular possam fazer, sim, a inclusão, mas, ao mesmo tempo, tem que avançar e dar todas as condições e melhorar as condições de trabalho e tudo das escolas de ensino especial, porque foi muito bem dito aqui. Qual o problema, hoje, na inclusão na rede regular de ensino? A própria rede física, equipe multidisciplinar, equipamentos, materiais pedagógicos, enfim, uma série de condições que não tem, simplesmente não tem. É importante ter? Sim, e temos que lutar para isso. E esse sistema regular de ensino vai incluir aquelas pessoas com deficiência que têm condição de estar ali e se desenvolver ali, porque isso é importante, sim, essa inclusão é importante para a própria pessoa com deficiência e para os outros alunos que têm que conviver, porque essa convivência, essa inter-relação é fundamental. A sociedade precisa melhorar nesse sentido, porque isso é um processo de aprendizado para todos, para as pessoas com deficiência e aquelas que não têm deficiência. Porém, nós entendemos que, nas escolas de ensino especial, você tem ali, nós visitamos e a cada dia aprendemos mais, uma quantidade enorme de deficiências. As limitações são as mais diversas possíveis. e, sim, tem uma parcela dos alunos que, mesmo nas escolas de ensino especial, podem se desenvolver muito a sua potencialidade, muito, em várias áreas, mas, realmente, cada uma dentro do seu limite, cada uma com a sua peculiaridade. Agora, outras, menos, menos. E tem uma parcela importante que não tem mesmo a menor condição de ser inserida em uma escola de ensino regular, mesmo uma que tem, às vezes, melhores condições, e nós sabemos que não tem, infelizmente, não tem. Estamos aí passando, você vê, o governo não paga nem 13º. Professores, trabalhadores da educação agonizando. Quissá as escolas que seriam um sonho, realmente, terem todas as condições para poder receber as pessoas com deficiência, mas não tem. não tem. Precisamos, sim, que essa consulta que o MEC realiza é importante. E nós temos que trabalhar pela inclusão no ensino regular, sim, mas não em deprimento das escolas de ensino especial, que precisam cada vez mais do nosso apoio, da nossa luta e da luta de vocês para poder avançar. Por isso, eu lembro aqui que é fundamental já chamar atenção para que o pessoal possa fazer contribuições objetivas no sentido que a gente tenha uma contribuição aqui dessa comissão para ser remetida ao MEC, a comissão aqui das entidades, os representantes, das instituições que trabalham com a pessoa com deficiência, para a gente poder remeter ao MEC. Então, quero saudar todos, a gente está aqui para aprender cada vez mais, agradecer a vocês a oportunidade de estar aprendendo e de ter essa, que a gente vai trabalhar cada vez mais, deputado Duarte Peixinho, para dignificar essa confiança de vocês. Quero saudar todos o nome aqui da Catiúça, nossa amiga lá de Tuitaba, diretora da escola Risoleta Neves, que enfrentou uma luta grande lá. O deputado Duarte Peixinho nos ajudou, a gente conseguiu manter a escola e a gente vai manter todas, todas, todas as escolas. e dar um recado aqui para o nosso próximo governador, pedir a ele que possa, como eu, que sou um aprendiz de vocês, deputado Duarte Peixinho, que ele possa também aprender como funciona, que vocês é que entendem do assunto. A gente precisa ter essa humildade de poder realmente ter um governo democrático, não simplesmente tecnicista, e que possa ter uma política séria de Estado para poder melhorar o atendimento às pessoas com deficiência em todas as áreas. Mas aqui agora falando da educação, na educação também, que o próximo governador, Romeu Zema, possa ter essa atenção, possa ter essa sensibilidade, e não só a gente ficar com o discurso tecnicista, burocrata, falando que não tem recurso para isso, para aquilo, porque a gente sabe quais as áreas que mais sofrem, que sempre é cortado ali, e a gente não pode sofrer com isso. Nós queremos avançar, não queremos nenhuma escola fechada, queremos mais escolas de referência, que todas as escolas sejam referência, que a gente possa ter em todas as cidades do Estado uma política séria, que o Estado possa chegar até lá, no interior do Estado, nas pequenas cidades, nos grandes centros, enfim, no sentido de que possa melhorar realmente esse atendimento. Enfim, quero agradecer, parabenizar o deputado do Federal Elton Prado, que vai estar recebendo a gente, e o gabinete dele está aberto, é todas as lideranças, as entidades, lá em Brasília, no sentido de fazer essa interlocução também, junto ao Ministério da Educação, ao MEC, enfim. Quero agradecer, parabenizar, deputado Arbechir, os nossos convidados aqui, todos presentes. Obrigado, gente. Obrigado. Eu vou passar a palavra, antes, piedade, o presidente do Compede tem que se ausentar também. Vou passar a palavra para o Roberto Carlos Pinto, presidente do Conselho Estadual de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência, o Compede, e também da Associação de Uberlândia, dos Deficientes Visuais de Uberlândia. Roberto Carlos, a palavra está com você. Obrigado, deputado. Boa tarde a todas e todos. em cima da fala do meu conterrâneo Elismar Prado. Agradecer ao nosso amigo também, nossa querida Uberlândia. Obrigado. Roberto Carlos. A questão da educação é uma coisa bastante, ela é essencial na vida do ser humano. Sem educação, o ser humano não é nada. porque, bem digamos que nenhuma profissão existiria se não houvesse a educação, seja ela de que forma fosse. E uma das coisas que eu mais percebo, por eu mesmo sendo, eu gostaria de que fizesse silêncio, por favor, porque eu fiquei em silêncio todo o tempo ouvindo as pessoas falar, e eu tenho essa mania, desculpa, deputado, de chamar a atenção das pessoas, principalmente quando elas são mal educadas. A questão da educação é uma coisa muito complexa e plena, sabe? Porque ela faz parte da vida do ser humano. E, muitas vezes, eu sou deficiente visual, e mesmo antes de ser presidente do Conselho Estadual, eu sempre tive, assim, na minha essência, buscar a defesa de direito dos mais vulneráveis, dos menos favorecidos, seja quem for, seja qual o recanto do Estado. Eu estou fazendo um trabalho de inclusão, da minha maneira, numa cidadezinha chamada Pavão. Alguém aqui conhece Pavão? Fica onde? Isso, perto do Teoflotone, uma cidadezinha que tem oito mil habitantes, onde as crianças e adolescentes, eles vivem à margem da política. São coisas que, muitas vezes, as informações não chegam até aqui, no grande centro. Eu estou ouvindo todo mundo falar aqui de Belo Horizonte, da Grande BH, lá de Ituiutama e tal, mas eu gostaria que vocês falassem dos outros oitocentos e tantos municípios onde essa política não chega. É muito bonita a política nacional de educação, é muito bonito tudo que está lá, as questões das resoluções, tudo projetado da melhor maneira possível. Eu participei, em 2014, da Conai, a gente teve muitas propostas. Mas, na hora de você implantar e efetivar essa política, aí que pega. Ela pega na falta de... Não digo de competência, mas de entendimento daquele gestor local lá, que, para ele, é mais prático excluir a pessoa e falar que a pessoa não tem capacidade de aprender, do que ela mesma se capacitar e entender como funciona, vou usar o termo, funciona aquela pessoa, vou ver a melhor maneira, vou trabalhar para ver como é que eu posso ensinar essa criança. Mas é preferível excluir, falar que não vai aprender, que é uma pessoa que não dá nada por ela, que ela nunca vai aprender. Mas eu tenho um ditado assim, eu posso não aprender agora, mas, na hora que eu aprender, eu vou ensinar você. Vocês entenderam isso? É mais prático a pessoa, ela se eximir da responsabilidade de ensinar e demonstrar que ela é incapaz, que ela tem que se capacitar, que ela tem que aprender sobre aquela pessoa, do que ela admitir, que é ela que é errada. Eu estou falando de Pavão porque eu criei um amor tão grande por Pavão, por aquelas crianças, por aquelas pessoas. Sabe aquelas crianças com deficiência que te encontram na rua e te abraçam assim, lembram do teu nome, me chamam de o menino do conto viajante, o menino viajante, que tem o conto do menino viajante. Eu sou um menino viajante que conta história, passa slides, faça inclusão, faça com que eles se sintam felizes. E olha que eu não sou técnico, eu sou uma pessoa com deficiência. Então, vou falar de uma pessoa que eu acho uma pessoa maravilhosa, que há mais de 20 anos, é Maria Tereza, você conhece ela, que é Dark Line, ela foi uma das fundadoras da PAI, de Pavão, e ela sempre na luta na defesa de direitos das pessoas e tentando sempre incluir as pessoas, seja no direito que fosse. E ela tem um trabalho tão maravilhoso para ensinar crianças, crianças assim que você nem imagina. Já ouviu falar do Tomatinho Vermelho? Ela usa esse projeto para ensinar. Está nas redes sociais, quem tiver interesse de conhecer um pouquinho o projeto, vai lá e escreve, é a DEPA Pessoa, que eu ajudei a criar essa associação. Porque a PAI está sendo desfiliada, Maria Tereza está sendo desfiliada. Então, para que seja uma coisa mais ampla, e que não haja a perca de direito das outras deficiências, foi criada essa associação. E eu ajudei a criar a associação. E estou indo, já fui três vezes lá. Em quantas vezes precisar ir até lá para ajudar eles, irei essas vezes que for necessário. Estamos com um projeto de parceria com a Superintendência Regional de Ensino Teófilo Otônico para a sessão do espaço, porque o projeto da DEPA é grandioso. E o projeto da DEPA é para a inclusão de todas as pessoas com deficiência na educação, na assistência social e na saúde. Desculpe sair um pouco do contexto, mas é primordial, as pessoas têm o entendimento que a questão da vulnerabilidade, da educação e das necessidades não é só daqui, não. Minas Gerais é um estado grande, tem mais de 854 municípios. E eu, por ser paranaense de nascença, moro há 22 anos em Minas Gerais, e eu fui adotado por Minas Gerais, eu defendo isso com unhas e dentes, coisa que os mineiros deveriam pensar nisso e fazer isso para os seus, não ficar só nos grandes centros. Pode sorrir, é bonito sorrir. Mas é isso aí mesmo. A gente tem que incluir as pessoas. E um outro pedido que eu gostaria de fazer agora, é um pedido, que, quando tiver as reuniões da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, eu peço, encarecidamente, que, com três ou quatro dias de antecedência, encaminhe essa notificação para o Comped, para que pessoas da área participem dessas reuniões, para que as políticas que sejam feitas para as pessoas com deficiência tenham o acompanhamento e a participação das pessoas com deficiência. É um pedido que eu faço. Como presidente, e todas as vezes que eu estiver em Belo Horizonte, aqui estarei participando. Então, a questão... Toda terça-feira? Ordinariamente, às 16 horas. Perfeito. Então, a questão da educação é isso, deputado. Ela é muito linda, é maravilhosa, o que o deputado Elismar Prado falou. Ela só tem que ser implantada. Ela tem que ser implantada na sua plenitude. E não tem que ser negócio de tirar recursos para coisas que não têm efetividade. Você tem que destinar os recursos prioritariamente para a educação, saúde e assistência social. Esse é o tripé de toda a política de direito de todas as pessoas. Se você desviar para um cantinho ali, para um puxadinho, para alguma coisa, você vai tirar de uma escola que poderia estar atendendo pessoas ou fazendo do seu melhor, capacitando profissionais. Porque os profissionais têm que ser capacitados. Porque eles estão lá escondidinhos, eles mandam relatório aqui para a capital, aí quem recebe o relatório acha que está as mil maravilhas, mas não está. A realidade no interior é outra. Desculpe falar demais, mas é isso. Obrigado pela oportunidade de participar, mas tem que ter uma visão mais ampla. Uma visão para todo o Estado, não só para a região metropolitana. Perfeito. Eu peço a assessoria para estar comunicando imediatamente a todas as reuniões da comissão, ao COMPED, na pessoa do seu presidente, Alberto Carlos, e fique desde já convidado a participar ordinariamente, toda terça-feira, às 16 horas, aqui na Assembleia. Antes, piedade, a Patrícia... Peço licença agora. Ok. A Patrícia Cunha, diretora de Educação Inclusiva e Diversidade Étimo-Racial da Secretaria Municipal de Educação, Belo Horizonte. Ela também tem um compromisso perto da 17. E vamos facultar a senhora, Patrícia, a fala nesse momento. Pode usar esse microfone daí, e esse mais perto pode trazer para perto da senhora. Boa tarde a cada um, cada um de vocês. Eu agradeço, deputados, sempre a oportunidade de estar aqui, de participar. Cumprimento a todos, todas, nesse momento ficou a mesa feminina. Boa tarde, prazer em estar com vocês. Eu vou fazer uma fala rápida, e aí, em alguns momentos, até fazendo alguns contrapontos, a partir do que eu fui ouvindo. Mas, primeiro, dizer assim, olha, falando do ponto de vista do município de Belo Horizonte, nós construímos, ao longo do tempo, uma política que ela vem sendo consolidada em termos do ensino regular, mas queria, num primeiro momento, fazer um ressalto aqui de que nós tivemos, na rede municipal, na década de 1990, 1991, nós tivemos a abertura de três escolas de ensino especial. Nós temos, as escolas funcionam ainda, que é a escola Santo Antônio, a escola municipal Freire Leopoldo, e a escola de ensino especial Bairro Venda Nova. São três escolas municipais de ensino especial. Essas escolas, a gente, aos poucos, ao longo do tempo, nós não tivemos demandas para a matrícula de crianças da idade escolar nas escolas de ensino especial. A demanda, no final, era, às vezes, tinha cinco pessoas que tinham sido encaminhadas para avaliar, a gente chamava, conversava, na verdade, elas queriam a escola próxima de casa, enfim. essa demanda pela idade de escolarização, ela foi diminuindo. Nem por isso, e nem porque Belo Horizonte se posicionou no viés da política nacional, no viés da Convenção da ONU, nem por isso nós deixamos de assistir e atender as pessoas que estavam na escola especial. Hoje, elas têm de 18 a 62 anos de idade, e aí entendendo que a educação sozinha, profissionais da educação sozinhos, eles não vão dar conta de todas as demandas ao longo dos ciclos de vida de uma pessoa, nunca daria dos nossos, que dirá de pessoas com mais questões, mais desafios na vida. Então, ela hoje, a gente vem estruturando um trabalho intersetorial para este público, a partir de 18 anos, que aí não é, ele não compete com a escola, com a escolarização, ele é um atendimento intersetorial, tem oficinas da saúde, assistência social, e a gente vem caminhando para um equipamento que é um pouco diferente e mais condizente com as necessidades das pessoas ao longo da vida. Eu fiz essa pontuação para dizer, olha, o município não fez um desmonte disso, mas queria pontuar algumas coisas assim, deputado, é uma pena que a gente esteja assim, então, às vésperas do encerramento da consulta, porque o que consta da consulta é muito amplo. E seria muito importante que tivéssemos tido tempo, por exemplo, da reunião se reunir, a exemplo, as escolas regulares. Temos no município 323 escolas regulares, todas elas têm alunos com deficiência, com autismo, todas. Nós temos, as famílias, são 5.400 famílias que estão conosco, desde a educação infantil e o ensino fundamental. Então, assim, é um público importante também de ser ouvido para essa construção dessa política. Então, eu vou pontuar algumas coisas, da observação, da consulta, que eu abri, fui fazendo, as equipes, divulguei o máximo possível para que as pessoas participassem, a rede participassem. e aí dizer o seguinte, nós temos dois modelos, dois paradigmas diferentes ao longo da história em relação às pessoas com deficiência, não só na educação. Por décadas e décadas, aprendemos a lidar com as pessoas com deficiência e talvez as próprias pessoas com deficiência também se aprenderam assim nesse contexto, que é uma ótica da normalização. Ter uma deficiência não era normal. Então, todos os mecanismos eram da participação desde que a pessoa se habilitasse para. Então, o ônus da deficiência era um ônus que quem carregava sozinha era pessoa com deficiência, era pessoa com autismo. Por quê? No âmbito da educação, se ele não pudesse utilizar os recursos que estavam aí na escola já presentes, se pudesse circular naquele espaço inóspito, não é? Ele não pertencia àquele lugar. então, ele teria que estar em um outro lugar. E esse outro lugar tinha a promessa de melhorá-lo na lógica da normalização, torná-lo mais normal para que um dia ele pudesse, então, frequentar aqueles que pudesse. O que não era uma verdade, porque, enquanto se tinha escola especial no auge, recebendo crianças e tudo, a escola regular não estava se tornando acessível, por exemplo. Então, esse paradigma da normalização, ele é um paradigma de uma lógica em que a gente continua do jeito que está e a pessoa com deficiência ela participa aonde ela tiver condição de participar. Tem uma outra lógica que é uma lógica que vem, que é fruto de luta social, que inclusão alguma vem de cima para baixo, isso não existe, a tendência do país é ter uma hegemonia de classes mais dominantes possíveis, não é? os segmentos invisibilizados da sociedade brasileira, eles não aparecem em política alguma não ser depois de muita luta. E foi com muita luta e muito movimento social que culmina nas concepções que estão lá na Convenção da ONU. E a concepção de deficiência que está descrita na Convenção da ONU, ela possui um abismo entre ela e a normalização, porque a concepção que está lá presente, e ela é vigente hoje, é emenda constitucional nesse país, ela é uma concepção de que a deficiência, a não participação dessa pessoa decorre do meio, dos obstáculos que estão no meio. Então, é uma concepção que diz de um sujeito que tem um direito nato à sociedade que ele nasce, que é ser humano nato, pertencente a um grupo social, e que esse grupo social tem a obrigação, cada um no seu lugar, desde a família até o órgão público, de prover o ambiente de condições de receber. Ora, isso exige uma mudança absurda de mentalidade. Quando o presidente do conselho fala, olha, é muito mais fácil dizer que não dá, que não pode aprender do que eu achar que ele, porque a educação não entende que não pode aprender, isso não é da educação, achar o limite não é da educação. Então, assim, é muito mais cômodo eu achar que ele não pode aprender ali do que eu achar que ele pode aprender e eu tenho que buscar meios para isso, que não são os meios de sempre, são outros. Isso exige uma mudança enorme de mentalidade. Mudança de mentalidade não tem lei que faça de um dia para a noite, mas temos um norte a seguir. Então, eu queria dizer, assim, nós temos um norte que é de uma luta a construir por anos, escola nenhuma no Brasil, hoje, ela tem todos os seus meios, em todos os seus tempos absolutamente acessível, porque nós temos toda uma mentalidade para superar, um olhar para construir de décadas, porque nenhum de nós que somos adultos hoje tivemos a oportunidade de uma escola, inclusive, para aprender a fazer isso. Então, o que eu queria apontar da consulta pública? do ponto de vista dessa legislação e desse apontamento de paradigma, ela tem alguns problemas e a minha participação individual quanto consulta pública foi mais ou menos por aí. Por exemplo, o atendimento educacional especializado está colocado lá como possível noturno do estudante. Quando eu falo é possível noturno, significa que aquela criança, significa isso que o presidente do conselho citou, não vai aprender mesmo. Então, dá cá essa criança aqui no turno mesmo, que eu vou trabalhar com ela a promoção dos desenvolvimentos dos processos cognitivos, a acessibilidade, qual que é o recurso acessível que ela vai conseguir. Para que ele precisa ficar lá na aula? Ele não vai aprender. O atendimento educacional especializado, ele é complementar, nós não temos direito de autoritariamente dizer que algum brasileiro não é capaz de aprender e está dispensado da vida dele o currículo brasileiro. Então, acho que é um enorme problema o estar no turno, é um retrocesso nesse sentido, é um desprezo pela capacidade, a necessidade que nós temos de evolução das escolas e isso acomoda uma escola. Não toma aqui o menino que vai para o atendimento agora. E eu continuo dando aula para os outros que aprendem. Nós temos que fazer esforços ao contrário, no sentido de que a escola ocupe seu lugar e não que ela possa delegar para um atendimento especializado, que legalmente é complementar, para estar no horário. tem outras questões que são do ponto de vista do paradigma que eu disse. Eu estou fazendo uma interpretação do ponto de vista da política individual. Ele faz, a reformulação, ela faz um trânsito entre a concepção que está na ONU e a concepção da normalização. Quando eu volto a dizer que o que é preferencial é a escolha da escolarização e não o atendimento educacional especializado, que deve ser oferecido preferencialmente na rede regular, isso é uma discussão enorme em nível nacional e foi feita seguidos tempos por todos os âmbitos e o que está lá escrito é a educação é direito de todos, não é de alguns, menos aqueles, é todos. E abaixo está dizendo para os que têm deficiência desse todos, o atendimento educacional especializado deve ser oferecido preferencialmente na rede regular de ensino. vem a LDBEM que é abaixo da Constituição e ela é abaixo da Constituição e faz uma interpretação que é do ônus do aluno, que é a escolarização, se ele não dá conta, a escola não precisa dar conta dele, tem outro lugar para ele ir. Então, do ponto de vista do esforço, que não é simples, é um esforço enorme para que a gente possa construir uma escola de fato para todos, nós temos 5.400 alunos nas escolas, desde alunos com muitas dificuldades de interação, como é seu filho, Adriane, como outros meninos com menos, mas todos eles, o potencial humano de aprendizagem é presente, mesmo que eu só pisque os olhos, o potencial humano de aprendizagem, ele vai se tornar realidade se o meio provocar, porque é com a interação com o meio que o ser humano se desenvolve. Então, assim, não é simples montar essa mentalidade, eu avalio que tem alguns aspectos, retrocessos importantes ali. Acho que é isso só que eu queria dizer, eu agradeço. Nós é que agradecemos. Importante a participação da senhora também, com toda certeza, abriu uma lacuna de debate que até então não tinha sido ainda aqui referendada. Agradecemos muito a participação importante da senhora. Eu vou deixar o Estado um pouquinho mais para frente, até porque, para propositalmente ouvir mais manifestações, como essa da Prefeitura de Belo Horizonte, no caso, a Patrícia representando o município de Belo Horizonte, eu queria ouvir mais uma diretora de escola que pediu, a Piedade, que é diretora da escola Amaro Neves Barreto, lá no bairro do Barreiro. Piedade. Com a senhora a palavra. Boa tarde, gente. Agradecer mais uma vez essa casa por estar nos recebendo e lutando pela pessoa com deficiência. Nós estudamos a minuta, eu e os professores no horário de módulo, e faço just as palavras do Marcelo. Marcelo, parabéns, falou muito bem. O médico, o Aloysio, também, falou muito bem. e na área pedagógica, na área pedagógica, de acordo com a Constituição, com as nossas leis, todo indivíduo tem direito à educação ao longo da vida. E educação, gente, para os nossos alunos especiais, e a nossa escola lá, doutora Amaro Neves Barreto, é uma escola de múltipla deficiência. As autoridades, elas não gostam do que a gente fala em maturidade mental, idade mental. Aí eu falo em maturidade mental. Porque o aluno, às vezes, ele tem 18, 20, 30 anos, mas a maturidade dele para o aprendizado, até mesmo no âmbito social, ele ainda talvez não esteja preparado. Devido ao meio social que ele vive, devido à gravidade da deficiência, então ele não ainda despertou esse desenvolvimento. O deputado Duarte esteve na minha escola, na nossa escola. E tem um aluno lá com deficiência gravíssima, múltipla, tem 15 dias, a professora fez um vídeo dele, ele tentando escrever. Ela falou, um milagre. O aluno tentando escrever, pegando no lápis. É o momento dele. Eu estive nessa casa há algum tempo atrás, na antiga diretoria da educação especial, e uma mãe deu um depoimento que a filha dela tinha 27 anos, e naquele momento ela estava despertando pela leitura e escrita. Então, é o tempo dela. É o tempo daquele indivíduo. Eu tenho uma deficiência física, mas o meu intelecto é preservado. E, para mim, conseguir escola outro dia, quando eu fiz o primeiro, o quinto ano, foi difícil. Minha mãe teve que brigar na polícia para conseguir essa vaga. E hoje, graças a Deus, a pessoa com deficiência tem os portões mais abertos, mais acessíveis a recebê-la, a escutá-la. E, mãe, a escola, o seu filho ainda pode não ter despertado ainda pela leitura e para a escrita. Mas a escola, ela é cuidadora, sim, ela zela pelo bem-estar do indivíduo, mas ela também é um ambiente de construção de aprendizagem, tanto no âmbito social quanto da leitura e da escrita. Fique e sucegue seu coração que seu filho pode dar um insight assim, e surpreendê-la. Não, não, é o tempo dele, você vai ter que aguardar esse tempo. No âmbito pedagógico, eu gostaria de pedir para as autoridades lá nessa... É o direito. O direito à escolha de escola. O que o Marcelo falou muito bem e o médico Aloysio, doutor Aloysio. É direito do cidadão ter escolhas, tanto a escola do ensino comum quanto da escola especial. Porque nós, diretores de escolas especiais, secretária municipal, nós recebemos alunos lá na escola que já fez tentativas em ENES escola, não é, Marisa? Em ENES escola, tanto no município, quanto em filantrópica, quanto em escola particular, não é, Marcelo? E não deu certo. Por que não deu certo? Porque não tem a acolhida que a escola especial tem. não desfazendo dos méritos das outras. Mas é por isso que ela se chama escola especial. Porque ela tem algo de especial. Diferente. Diferente. Então, é direito desse cidadão lutar pela sua escolha. E o... A questão que o Marcelo falou muito bem da terminalidade, Marcelo, é o tempo desse indivíduo, temos que respeitar esse tempo. Nós somos deuses, gente. Para falar que esse indivíduo está no momento dele, ele não aprendeu? Ele é incapaz? Não, ele não é incapaz? Ele tem o tempo dele? A inclusão é linda, maravilhosa. Mas ainda está no papel. Ainda está. Nós temos que avançar muito. Porque eu, com a deficiência só física e o intelecto preservado, eu tive dificuldade no âmbito de emprego, no âmbito de escolarização, de incluir você. E eu acho, eu falo, Marcelo, que quando eu ouço essa palavra incluir, me dói muito. Porque o mundo, Marcelo, deveria estar preparado para me receber. O mundo deveria estar preparado para me receber. Essa palavra não deveria existir. Sabe por quê? Quando você inclui, é porque houve uma exclusão. Isso. Isso. Me dói muito. enquanto cidadã. Enquanto cidadã. Entendeu? E eu queria que as autoridades repensassem nessa escolha. Em fortalecer as escolas especiais no âmbito pedagógico, com recursos, com materiais adaptados para os alunos especiais com múltipla deficiência. E no âmbito financeiro. Não terminei, não, deputado. No âmbito financeiro. Nós, diretores de escolas especiais, nunca vamos ter mil alunos, dois mil alunos, setecentos alunos, quinhentos alunos. Nunca. Porque a lei da educação especial era clara. É de oito a doze alunos por turma. Dependendo da severidade da deficiência. Então, nós nunca vamos receber igual a um diretor de ensino comum. E lidamos com as mesmas dificuldades, com os mesmos obstáculos, e mais. Eu falo isso mesmo, porque eu amo o que eu faço. Mas é muito mais. O desgaste é muito maior. Não é, Marcelo? Não é, Maís? E não somos valorizados como tal. Exatamente. Isso no âmbito financeiro também. Você recebe a per capita que o seu colega do lado recebe? Você recebe? Não. Porque a per capita é para o número de alunos. O nosso aluno especial toma muita medicação, ele tem um apetite, deputado. Eu sei. Ele come bem. Eu sei. Ele come bem. Ele come muito bem. Inclusive, piedade, esse tema foi discutido que as escolas especiais não podem ser uma cópia da escola normal. Isso. e elas serem reguladas. O número de alunos vai definir se o professor, se o diretor tem vício ou não pode. E salário também. E salário também. Isso já foi discutido e a proposta para ser enviada para o governo ainda não obtivemos resposta. já está na associação dos diretores. Parabéns, viu? E eu venho reforçar aqui o quê? Tudo bem. Eu recebo. A menina que me ajudava a TV financeira lá na escola há uns anos, ela foi trabalhar no município, ela ficou assustada. Nossa, o município recebe 100 mil de merenda, não sei quantos mil de não sei o quê, e a escola especial 8 mil para um ano. Eu sei, mas eu já tenho um númerozinho maiorzinho de alunos que você. Quantos alunos você tem? Eu tenho 120. Eu tenho um pouquinho mais que você. Então, mas é por aí. É a per capita. Então, eu gostaria que levasse para as autoridades essa questão financeira também. É pelo prazo que eu queria ouvir todo mundo. Nós já passamos das 16. Eu queria reforçar aqui a Paz. Parabéns para vocês pela luta da permanência das Casas Lares. Eu tive alunos das Casas Lares. Maria Luísa trabalhou comigo enquanto psicóloga lá na escola. Ela lembra dos alunos da Casas Lares. Não é, Maria Luísa? Gente, é uma bênção, um milagre essas casas. Elas não podem fechar. E nós temos que reforçar essa luta das Casas da Paz e ajudar no que for possível. Inclusive, em termos de doação. Porque isso aí não pode. Isso aí é um presente de Deus para essas crianças que não têm família para acolhê-las. Crianças que não têm família. Ok, Piedade. Muito obrigada, deputado. Tchau. A Piedade tem uma situação lá na escola que tem muito a ver com a Pai, porque lá funcionava a FEBEM. São quartos mínimos que foram transformados e adaptados para a sala. O espaço é inadequado da escola a Mário Neves Barreto. Lá funcionava a FEBEM, que, quando fechou, a Pai levou para o projeto Casa Lares, que saiu da escola dela. Foi. Não, tinha... Concomitantemente. Concomitantemente. para a escola com aquele modelo, uma carretinha que ela adaptou. E ela conta da parte da vida dela que, quando ela chegou na escola, as primeiras vezes, era, assim, muito mal vista pelos alunos que o jeito não tinha adaptação para poder... Hoje tem as cadeiras, tem os equipamentos. Hoje ela já operou, ela já anda com muito mais facilidade. Ela teve essa recuperação, mas é uma história que a gente vai lembrando aqui a trajetória para chegar no dia de hoje que o MEC quer saber que modelo de escola que nós queremos e o que já se passou e o que precisa ser corrigido. Então, que a gente aproveite bem. Por isso que eu estou pedindo piedade, que cada um seja mais rápido, porque, assim como o seu depoimento, a sua fala, eu ainda tenho aqui mais de 60% que não opinou ainda. E eu preciso ouvir. Eu só vou finalizar... Que todo mundo seja bem rápido, porque eu quero ouvir todo mundo aqui. Eu só vou finalizar. Pois não. A escola que eu, Maria de Piedade, enquanto cidadã, quero, é uma escola que todo cidadão seja olhado com um olhar de igualdade. Perfeito. E que nossas escolas especiais tenham um olhar de maior atenção, porque nós merecemos. Muito bem. Obrigada. Durante o tempo que nós tivemos na última visita, e tem aqui os repórteres da TV Assembleia, tem aí as meninas da equipe que foram nos acompanhar, uma jovem, ela, todo instante, se deixasse, ela só, ela corria para bater a cabeça na parede, e ela já não tem mais os dentes, de tanto se autofagelar, tentava morder, foi preciso tirar os dentes, então tem que estar acudindo a todo instante. Como é que uma diretora tem que ter o mesmo número de alunos das escolas para poder definir se ela tem ou não tem vício? E o salário dela vai ser também de acordo com a quantidade. Ela tem 120, e Tuiutaba tem 80. Já é um sufoco cuidar de 120 e de 80. e ela só vai tornar uma diretora que ela vai ter uma vício se ela tiver a... 300. 300. Deputado, só mais uma coisinha, desculpe, mas é muito importante. O senhor sabia que não existe uma resolução de quadro pessoal para a escola especial que a gente tem que seguir a resolução do ensino comum? Eu sei. É uma coisa para levar lá também. O que é preciso é discutir. Está bom, então. Ok, Piedade, obrigado pela sua participação. Deixa eu ver a Juliane, que é diretora de uma escola que é muito importante em Minas Gerais, como todas são. O Instituto São Rafael formou jovens que possibilitaram que eles tivessem uma vida de trabalho, vivessem na sociedade, pudessem aprender a caminhar sem enxergar. E o São Rafael hoje passa por uma agonia. Só cinco matrículas. sete no início, só cinco que estavam frequentando em 2018 na primeira série. Foi o início sete, o início de 2018. Então, a gente queria ouvir a Juliane, que é um depoimento e de uma escola também muito importante no contexto, mas o Marcelo pede antes a palavra. Deputado, um minutinho só. Vou usar até a fala que o senhor teve aí, perguntando para a Patrícia. Por exemplo, essa aluna que o senhor falou que é muito violenta, que teve que tirar até os dentes, que o senhor viu essa cena. Como que essa aluna vai estar em uma escola comum? Como que ela vai estar dentro da sala de aula ou em uma escola comum? Como? Não tem como essa aluna, um aluno nesse nível, estar dentro da escola comum, em uma sala de aula comum. E eu falo sala de aula comum, escola comum, porque, quando fala escola regular, dá a impressão que a nossa não é regular. A escola especial é regular também. Então, fala escola comum e a nossa escola é uma escola especial. Perfeito. Então, eu acho assim, pelo que eu entendi da fala da Patrícia, se me corrija se eu estiver errado, Patrícia, e concordo mais uma vez com a fala do doutor Eloísio, parece assim que, antigamente, concordo que antigamente a escola especial e tal, vamos colocar lá porque para esconder da sociedade. isso já aconteceu sim. Agora, hoje não. Hoje, a escola comum é para incluir esses alunos sim e falo para a mãe ali, todo aluno com deficiência tem condições de aprendizado sim, isso eu concordo com você, Patrícia, que ele mexa só com os olhos, ele aprende que eu já vi criança sim, mas a criança, igual o deputado citou ali, que é super agitada e tal, como que ela vai ficar em uma escola comum? Na sala de aula comum? Eu vi esse aluno porque é a escola municipal comum com a gente. Nós estamos falando de uma criança? É uma criança? Uma criança. Não é uma criança que se morre, que se morre, pois é. Então, o que eu estou falando, deputado, que eu acho assim, quando fala da escola especial, que é o que a dona Lourdes concordou comigo também, hoje a escola especial, o que a gente vê ela dentro da estrutura do Estado, falando da rede estadual, que são 853 municípios, com toda essa dificuldade que tem. A escola especial, ela é o mínimo, o especial é o mínimo. Então, fica a parte, nós não temos uma resolução específica, então, nós ficamos a parte, a margem. Isso que eu não concordo. Nós temos que ser ouvidos, sim, fazemos parte, sim, nossas crianças, mesmo com essa minoria, têm que ser trabalhadas com um olhar especial, sim. Ok. Ok. Juliane, por favor, Juliane, só um minutinho, a Patrícia, Patrícia, quer complementar? Só rapidamente dizer assim, olha, nós temos vários estudantes com muitas questões, a complexidade humana é algo, assim, inesgotável. Tivemos vários casos de situações de crianças que são extremamente digitadas, que perdem o controle em uma interação, que não tem a mediação da expressão, então, ela já responde, já, às vezes, num ato de impedir o outro fisicamente de fazer alguma coisa, e aí tem muitos problemas. Crianças que se batem, que se mordem. Eu me lembro de uma criança que entrou lá na educação infantil com hematomas, vários hematomas, de se bater, e é uma criança com um transtorno, e ir amarrada para a escola. E aí, o que é que a gente faz? A gente precisa prestar atenção e ir até o caso. Nós, pessoalmente, da secretaria acompanhamos a exemplo desse caso com muitas outras situações, junto com uma rede de parceiros, de profissionais de outras áreas. Essa criança, a gente foi acompanhando de perto, até que, aos poucos, a gente conseguiu, e vou te dizer, conseguimos que ela estivesse, ela conseguiu, nem foi a gente, nem ela conseguiu, junto com todos esses esforços, de estar junto com os meninos nessa UMEI, brincando de esconde-esconde, sem ninguém precisar amarrar, segurar as mãozinhas. Ela passava o horário inteiro as pessoas segurando a mão dela, porque ela se batia de voltar com hematomas para casa. Essa criança superou isso, participou de brincadeiras, como temos, às vezes, que não é com si próprio, mas é com o outro. E aí, a gente reúne os profissionais da saúde que atendem a essa criança, os profissionais de rede de proteção, da assistência, a gente, equipes nossas. Nós vamos reunir com a escola, nós vamos fazer um planejamento de construção disso, com o apoio do profissional de saúde, para que essa criança supere. Porque o que a gente não pode é esperar que a gente dê um jeito que nada mais aconteça, sem que a gente, juntos, não possa interferir nas causas de tanta agitação, de tanto sofrimento na interação. Não basta, essa criança que eu esteve, não bastava segurar a mãozinha dela e nada acontecer no horário de aula. Isso não é suficiente. O suficiente é que ela, ao invés de se bater, ela passe a utilizar um recurso. e é isso que foi sendo ensinado aos poucos, passo a passo, dia a dia, até que essa criança superou. Ok. Juliane, nome completo e a escola, por favor. Uma boa tarde a todos. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer, deputado Duarte, em nome do Instituto São Rafael, toda a nossa parceria de 2018, que foi uma parceria muito boa para a instituição, onde a gente, não só no campo da educação, mas para os deficientes visuais, a questão da acessibilidade, que o senhor tanto nos apoiou em situações que, às vezes, parecem simples para todos, mas a questão da deficiência visual se torna tão complicada, como foi o caso que eu quero ressaltar aqui, o caso da rodoviária, que teve óbito numa situação de acessibilidade tão simples que foi e que precisou de acontecer um fato desse para a pessoa olhar a acessibilidade com outros olhos. Então, foi uma parceria muito rica e eu agradeço isso em nome dos deficientes visuais e em nome do Instituto São Rafael. A respeito da questão do aprendizado, eu acho, a gente pensa muito na questão do que é de direito. Eu acho que não existe escola comum importante, nem escola especial mais importante. Eu acho que existe todo mundo numa busca comum, gente. É a minha opinião, é isso que a gente retrata no Instituto São Rafael, onde a gente pensa no seguinte, eu acho que o que cabe é o direito de escolha. Se eu sou mãe de deficientes, se eu sou uma pessoa que sou responsável por aquele deficiente, eu posso ter o meu direito de escolher onde o meu filho vai estudar. Então, isso eu acho importante. Não é falar que a criança vai ter perdas se ela estudar somente na escola comum, vai ter ganho se ficar somente na escola especial. Eu acho que isso, não existe esse contraponto de a gente colocar que é 100% em todo lugar. Então, para os deficientes visuais, a gente tem inúmeras situações, muito dentro da inclusão da pessoa com deficiência visual, pontos importantes de pessoas que se incluíram, mas que tiveram outras situações no entorno, o acompanhamento familiar, outras situações que fizeram com o sucesso disso. Também temos situações muito tristes, situações de crianças que voltaram para as escolas especiais, no caso, para o Instituto São Rafael, e que estiveram nas redes, tanto municipal, particular e na própria nossa rede estadual, crianças que retornaram ao Instituto assustadas com o que vivenciaram dentro das escolas comuns. Então, ela teve a oportunidade de ir lá e vivenciar? A família teve? Teve. Mas ela também teve o direito de voltar e ela também teve o direito de escolher. Então, eu acho que isso é muito importante. E, voltando à questão do ponto do plano nacional, a contribuição e que eu percebo que no plano não tem é a questão de falar sobre a questão das equipes multidisciplinares. Aqui no plano, ele não menciona a terapia ocupacional, não menciona assistência social. Então, isso é um ponto muito importante, porque são profissionais extremamente importantes para a escola especial e para a educação especial. E também para o sistema comum, que tem, às vezes, equipes que não estão diretamente dentro das escolas, mas estão dando esse apoio. Então, são profissionais, a equipe multidisciplinar é essencial para as escolas de educação especial. E, com toda a questão da terapia ocupacional, de não ter, é uma questão que a gente tem que pensar nisso como sugestão. A questão também da terminalidade, das opções que as crianças, os adultos, que não são mais crianças, mas, para a gente, dentro das escolas, vão ser sempre meninos e crianças, apesar de não ser, de terem, como a gente vem viciar dentro do Instituto São Rafael, com os projetos e oficinas e demais serviços que podem ser oferecidos para essas pessoas. E, em especial, no caso da deficiência visual, porque a pessoa não escolhe momentos de perder a visão. Então, não vou perder minha visão só na idade escolar, ou não vou perder minha visão só adulto ou só criança. Então, é muito importante da gente ter, nesse plano, essa questão de como essa escola especial vai ser apoio. A gente pode ser apoio da escola comum, a gente é apoio da escola comum, mas também a gente não precisa ficar tão vulnerável nessa situação. Então, eu acho que o que a gente já vem caminhando dentro da educação especial, eu acho de grande valor. E a gente vê que há deficiência visual, aí eu vou puxar um pouco para mim, a deficiência visual, ela é muito assustadora quando vem para os professores, receber uma criança de deficiência intelectual, às vezes, receber o surdo que já vem, às vezes, com o intérprete, às vezes, já uma situação, mas o cego é uma situação que deixa o professor mais assustado, porque a nossa alfabetização, a nossa escolarização, ela é altamente visual. Então, é altamente mostrar, olha aqui, olha aqui, está aqui. Então, a gente vê que o deficiente visual, nesse sentido, precisa desse apoio, dessa situação mais aprimorada. Então, eu acho que é muito importante a gente, às vezes, ver que isso não acontece. Muito bem. Obrigado. Eu agradeço. Nós temos, só um minutinho, só um minutinho, nós temos uma formalização para enviar para o MEC, não é digitar qualquer coisa e falar qualquer coisa. Então, dentre as convidadas todas, eu pedi a Catiússi, que é a diretora da escola lá de Ituiutaba, que ela trouxesse um modelo daquilo que o MEC está esperando de nós no dia de hoje. Como nós estamos aí caminhando para as últimas horas, ou a última hora da reunião, eu vou passar a palavra a Catiússi para que ela possa manifestar da forma que nós precisamos terminar de conduzir essa reunião, para que nós sejamos objetivos e que nós possamos construir a pauta de Minas Gerais. Falta pouco tempo. Então, a Patrícia, na fala dela, a secretária municipal, ela conseguiu colocar as propostas com mais facilidade, não que os demais não tenham, mas com mais facilidade para incluí-las lá no relatório do MEC. E a Catiússi preparou muito. Eu pediria que a Patrícia permanecesse, pelo menos durante a fala da Catiússi, que não é demorada, para a gente colocar essas últimas falas que faltam dentro do propósito que a Catiússi vai construir agora. Ok? Então, Catiússi, o nome completo é a escola que representa, por favor. Boa tarde a todos. Obrigada, deputado Duarte, pelo convite novamente. Meu nome é Catiússi Cristine, eu sou da Escola Estadual de Educação Especial Risoleta Neves, de Ituiutaba. Nós vemos aqui falar um pouquinho sobre o novo documento do MEC. O documento, que foi lançado há 10 anos atrás, chamava-se Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Hoje, o MEC traz um novo documento, após 10 anos da primeira política nacional, que ele coloca Política Nacional de Educação Especial Equitativa, Inclusiva e ao longo da vida. E o documento traz algumas questões muito importantes para a gente tratar. Nós sabemos que essa Política Nacional de Inclusão é uma conquista muito grande, muito valiosa e que precisa ser respeitada para as pessoas com deficiência. Estar na escola comum é um direito, como a Patrícia disse, é um direito garantido constitucionalmente. Nós sabemos que o nosso município, o nosso estado, hoje, possui mais de 800 municípios. Desses 800 municípios, pela informação que recebi, cerca de 400, está aqui o pessoal da APAI que pode confirmar essa informação, mais ou menos 400 possuem escolas da APAI e menos de 20 possuem escolas especiais estaduais. E aí existem as particulares que estão distribuídas ao longo do estado que eu não tenho essa informação. Então, quando a gente fala em educação para todos, nós garantimos que em todos os municípios brasileiros as crianças com deficiência têm direito à educação. Direito esse que não era respeitado em muitos municípios porque não tinham a escola especial. E hoje nós temos em todos os municípios todas as crianças com deficiência com direito à educação. Então, quando a proposta traz, ela traz números surpreendentes. Nós tivemos um crescimento em 20 anos de cerca de 300 mil estudantes com deficiência matriculados para mais de um milhão. Nós tivemos um crescimento gigantesco dos alunos em sala regular, em sala comum, de 44 mil para 897 mil. Então, esse é um dado, gente, que não pode ser desconsiderado e que tem que ser muito valorizado. A política de inclusão trouxe uma acessibilidade para todos. Todos hoje têm direito à escola regular, têm direito à escolarização, desculpa. Toda pessoa tem direito à escolarização. Mas, em contrapartida, o MECA nos apresenta outros dados importantíssimos, como, por exemplo, o índice de crescimento do atendimento educacional especializado. Enquanto um milhão passou de 300 mil para um milhão de alunos matriculados, apenas 400 mil têm direito ao atendimento educacional especializado. Porque a gente está falando nesse documento a nível nacional. Ele é um documento nacional. São dados que estão no documento. Desses 400 mil alunos que têm acesso ao atendimento educacional especializado, apenas 30... Espera aí, gente, deixa eu achar meu dado aqui, que eu me perdi. É muito papel. Apenas 37% dos professores que fazem esse atendimento possuem formação na área de educação especial. Então, a maioria dos alunos continuam sendo atendidos por professores não habilitados. Então, com isso, a inclusão não acontece. Desses alunos, porque o aluno, gente, ele fica duas horas por semana com o professor de EEE. E, às vezes, uma minoria tem direito ao professor de apoio. Em muitas situações que eu vejo, o professor de apoio, não vou dizer na rede estadual de Minas, não, mas, em outras redes, o professor de apoio sequer tem nível superior. Sequer. Então, ele é muito mais um cuidador do que um professor de apoio. E, desses alunos, desse um milhão de alunos, só 5% dos professores de sala regular da sala comum possuem alguma especialização a nível de educação especial. Então, o que esse documento nos mostra? Que nós tivemos um crescimento fantástico e considerável do acesso à escola por parte das pessoas com deficiência. Mas ele também nos mostra que esse atendimento ainda é extremamente superficial, que não atende às necessidades e à demanda do nosso público. O documento fala, gente, e eu vou seguindo aqui, porque o deputado me deu cinco minutos, eu queria duas horas, mas ele só me deu cinco minutos, mas tudo bem. Que os estudantes, e ele traz uma coisa que é interessante, lá no item 5, para quem leu, quem não leu, leia, ele é interessante, que ele traz, além das deficiências citadas, ele menciona também, na Convenção da ONU, os direitos da pessoa com deficiência, cita também os impedimentos de natureza mental. Então, entra aqui nesse documento também as pessoas que, às vezes, não têm uma deficiência, mas têm uma... uma sequela, alguma coisa na saúde mental, um distúrbio, obrigada pela palavra, um distúrbio de ordem da saúde mental. Entra aí, às vezes, a esquizofrenia e outras... É, depende, às vezes, a esquizofrenia pode vir associada à nova lei, que esses meninos também, esses estudantes, também são, a partir de agora, público-alvo da educação especial. podem vir a ser a partir desse documento. E aí, a proposta fala dos serviços e recursos de atendimento. Fala muito do atendimento educacional especializado, as pessoas, às vezes, confundem. O AEE, gente, ele é todo o complexo que envolve o atendimento educacional especializado. Professor de apoio, acessibilidade, sala de recursos, equipe multidisciplinar, o AEE, ele é tudo isso. Às vezes, a pessoa fala em AEE, pensa só lá naquela sala, isolada na escola. Não, AEE é o conjunto. Então, dentro do AEE, a gente tem vários, vários itens que são contemplados. O professor de apoio, e aqui, uma coisa que eu quero ressaltar, e que a Patrícia pode até me ajudar, o item 6.2 não fala em professor de apoio, ele fala em profissional de apoio, que vai ajudar nas situações de deficiência e nas atividades de alimentação, higiene, locomoção. Então, aqui, cabe uma observação no item 6.2, porque ele coloca aqui que qualquer um pode fazer o papel de apoio na escola. Então, tá, mas hora nenhuma o documento. Espera aí, gente. Espera aí, gente. Espera aí, gente. Como você está falando sem microfone, eu não vou aproveitar a sua fala, e que é muito importante. Terminando, eu vou passar para contemplar essa fala. Nós temos, gente, hoje, nas escolas, dois profissionais, o professor de apoio e o ASB cuidador. Eu estou falando do documento do MEC. O documento é nacional. É, eu estou falando do documento do MEC. Eu não estou falando da nossa rede. O documento fala em profissional de apoio. Ele não especifica se nós vamos colocar professor de apoio ou se vai ser outros profissionais. Eu não estou falando da nossa rede, não. É a conta que a gente tem que é... Justamente, gente. isso daqui está sendo discutido para quê? Para que a gente possa dar as nossas contribuições no site e falar lá. Olha, nós precisamos de dois profissionais. Nós precisamos do professor em determinados casos e do ASB cuidador em outros. Se nós deixarmos vago assim, nós não estamos garantindo aqui nesse documento hora nenhuma o direito ao professor de apoio. porque ele não cita aqui o professor e sim o profissional de apoio. Outro item que eu quero falar com vocês, eu estou falando do documento, viu, gente? É sobre as salas de recurso multifuncional, que ela fica claro aqui no texto que ela é única e exclusivamente para as escolas comuns. Somente para a escola? Comum. A escola especial não pode ter sala de recurso. Eu confundo. Aí, gente, nós continuamos aqui falando sobre a escola bilíngue, que eu lembrei muito do Marcelo quando eu li essa parte aqui. Lá no item 6.10 fala da escola bilíngue. Só que a escola bilíngue, ela só é autorizada na escola comum. 6.9 e 6.10. Lá na escola bilíngue, ela só é autorizada na escola comum. Então, isso quer dizer que, por exemplo, eu, na minha escola especial, se eu tiver uma demanda de aluno para a escola, para a sala bilíngue, não vai ter. E uma coisa que eu acho que a gente precisava pontuar aqui e acrescentar, deputado, é que a Libra se tornasse oficialmente obrigatória nas escolas, porque não adianta o surdo saber falar em Libras se ninguém vai saber entender o que ele está falando. Então, eu acho que a gente precisa colocar nesse documento que a Libras também como uma matéria obrigatória do ensino regular, para que todos possam se comunicar. Perfeito. E aí, a gente chega no ponto mais polêmico da nossa proposta, os dois pontos mais polêmicos, assim, que foi o que eu ouvi grandes, que teve mais repercussão e que foi até o que a Patrícia falou em retrocesso. Há, sim, uma discussão muito ferrenha sobre essa nova proposta estar trazendo um retrocesso. Eu, enquanto diretora da Educação Especial, que estou na educação já há quase 20 anos, eu não vejo a escola especial como um retrocesso. Eu vejo a escola especial como uma parceira, como uma colaboradora do processo de inclusão. O nosso processo de inclusão, gente, ele é relativamente muito jovem. Dez anos de uma política nacional não significa grandes avanços, tanto que os índices que eu acabei de falar para vocês demonstram que esses avanços foram muito mais quantitativos do que qualitativos. Quando eu olho para os números, o avanço é gigantesco. Quando eu olho para a qualidade, ela ainda deixa muito a desejar. Sei e vivo experiências de que a inclusão acontece de forma muito bonita em alguns casos, mas, na maioria deles, ainda não acontece. Então, aqui fala do PNE e da LDB. E eu quero ler para vocês só a estratégia 4.4 do PNE. Universalização para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento. Garantir atendimento educacional especializado em salas recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, na forma complementar e suplementar a todos os alunos com deficiências, transtornos globais, desenvolvimentos, altas habilidades ou superdotação, matriculados na rede pública, e aqui, eu não estou garantindo nada para a rede privada, da educação básica, conforme necessidade identificada por meios de avaliação ouvidos à família e ao aluno. O direito da família não está sendo respeitado. A gente não pode, gente, pensar que essa inclusão, hoje, como ela está, ela atende a todos, porque ela não atende. Então, por que eu não posso respeitar o direito de escolha da família? Se o meu filho está sofrendo na rede comum, se o meu filho está com depressão, se ele sofre bullying todos os dias, por que eu não posso respeitar esse direito de escolha da família? E há de se falar ainda que esse direito de escolha não é acessível a todos, ele ainda é um privilégio de alguns, porque nem todos os municípios dão esse direito. Então, eu acho que a gente não poderia falar aqui em retrocesso. A gente deveria falar em uma nova concepção, onde a escolha escola especial torna-se parceira e aliada da inclusão, de forma a viabilizar que essa inclusão aconteça de forma significativa. Lá em Trutaba, por exemplo, eu não queria dar exemplo, mas eu vou só falar rapidinho, a equipe multidisciplinar da escola de educação especial faz atendimento a todas as escolas da rede estadual, viabilizando a superação dos desafios que os professores enfrentam. Então, eu acho que isso é uma forma de parceria, é uma forma de colaboração e de cooperação para que essa inclusão daqui a dez anos, daqui a dez anos, às vezes, a gente possa pegar esse documento e falar assim, realmente, agora nós temos uma inclusão qualitativa e não apenas quantitativa, para que a gente possa rever isso daqui a cada dez anos. E aí a gente passa para a frente porque aí vem falando das classes especiais. Mas se o horário agora acabou, como é que vai fazer? Mais um minuto? Um minuto. Só para eu concluir? Um minuto. Então, assim, o ponto... Porque, senão, eu não vou ouvir todo mundo. A participação dela é muito importante também. Mas, para concluir, Catice. Eu acho que a gente precisa ver essa questão das classes especiais, porque ela é muito mais excludente do que a inclusora, porque estar na escola especial é uma coisa. Estar numa classe onde você vai ser excluído dentro de um contexto, uma coisa é o contexto da escola especial, outra coisa é o contexto da sala especial. E aí eu queria só chamar a atenção para o item 7.2.16, que fala o seguinte, evitar que os estudantes atendidos pela educação especial sejam envolvidos ou direcionados para atividades recreativas ou de reforço que substituam ou prejudiquem sua participação nas aulas. Gente, evitar? Não. Pelo amor de Deus. Se a gente está falando de inclusão, como eu vou falar em evitar? É garantir que isso não aconteça. O que isso quer dizer? que a hora que o menino estiver dando trabalho demais na sala de aula ou se ele não estiver dando conta, o professor pode deixá-lo com qualquer um fazendo qualquer atividade para não atrapalhar a minha aula. E o último item, deputado, estou acabando, o último ponto dessa proposta é o 7.12.2, que ele fala de estimular a criação de centros multidisciplinares de apoio, pesquisa e assessoria, articulando instituições acadêmicas. Então, aqui fala na criação dos centros multidisciplinares. O que a gente tem que perguntar é como, quando, para quê e com que dinheiro. Tá, gente? Obrigada. desculpa e falar bem rapidinho, mas é porque é muita coisa. Espero ter contribuído e que a gente possa agora dar as contribuições com base nesses dados, para que a gente consiga formular um documento para a gente levar para o MEC. Obrigada. Ok, Catiúcio, muito obrigado. É porque solicitou primeiro, eu quero passar a palavra para a Natália do Senza, em Betim, solicitou primeiro e aí, de acordo com as solicitações, eu vou passando também. Natália. Boa tarde. Gostaria de agradecer a participação e acho importante essa diversidade, essa discussão, eu acho que isso nos faz crescer. Dentro dessa perspectiva, eu não vou me demorar muito, porque eu me senti contemplada com a fala do doutor Aluísio Andrade, também da Adriane, e eu acho importante a gente pensar na seguinte questão. Gente, a educação especial, ela não pode ser considerada como excludente dentro das modalidades previstas em lei, a educação especial, ela é uma modalidade. Então, primeiro, a gente precisa discutir a educação especial, não como sinônimo de exclusão, porque, senão, nós vamos partir do pressuposto de uma ideologia. A educação especial, ela é uma modalidade, ela precisa ser discutida como tal, dentro dos parâmetros da ciência e da metodologia, partindo do pressuposto do que o aluno precisa e não do que eu quero oferecer para ele. E isso é muito importante. Então, vamos pensar da seguinte forma, incluir a educação especial dentro da perspectiva inclusiva. E isso é imprescindível para a gente conversar. Eu me sinto muito à vontade de estar aqui com o pessoal da APAI, com o pessoal do Instituto Pestalozzi, da Helena Antipof, que foi onde o Senza nasceu, e acho importantíssimo a gente discutir a educação especial. Por quê? Porque muitos alunos não são beneficiados, não são contemplados dentro da escola regular. Então, precisamos de fazer um desenho dentro da perspectiva da educação para a vida e pensando também, deputado, na nova legislação... Exatamente. Pensando o seguinte, essas pessoas vão crescer, essas pessoas se tornam adultos, e a questão da terminalidade é a gente estar negando para essas pessoas a possibilidade de continuar estudando. Então, precisamos de pensar na educação ao longo da vida. Nesse sentido, nós não podemos pensar e equiparar adultos com deficiência intelectual grave com adultos neurotípicos e achar que um homem com deficiência intelectual grave de 40 anos tem os mesmos desejos, a mesma perspectiva de um homem com 40 anos neurotípicos. Se a gente partir desse pressuposto, a gente não está considerando a ciência, a educação, a psicologia, a neurologia, a psiquiatria. Gente, é muito importante que a educação abra mão e caminhe junto com a ciência e principalmente com a saúde, porque, senão, o nosso discurso vai se tornar um discurso ideológico e nós não vamos conseguir atender a pessoa com deficiência e, principalmente, a família. Nós precisamos de ser inclusivos. Então, é um convite que eu faço. Quando eu vim para essa mesa, eu conversei muito com a Denise, eu tenho um terço aqui do Carlos Guedes, porque eu acho muito preocupante estar aqui, eu fico preocupada de estar puxando a sardinha para um lado só, a gente estava conversando isso agora há pouco, porque eu quero contemplar todas as deficiências e é muito difícil. Eu não me sinto à vontade de falar, por exemplo, pelos surdos, pelos cegos, pelos deficientes motores, pelos deficientes mentais, sim, intelectuais, sim, porque os autistas... Pensa bem, gente, existem autistas que têm deficiência intelectual grave, como tem autistas de alto desempenho. Então, nós temos que aprender a colocar a lei não como um anteparo, mas sim ao nosso serviço e atrelando a ela o nosso saber enquanto profissionais na área de educação e da saúde. Porque, se a gente não fizer isso, o nosso discurso vai ser vazio, vai ser ideológico e a gente vai perder, deputado, a riqueza de pessoas que estão aqui que eu gostaria de ouvir falar, como Denise, como Sérgio, como Carlos. Então, eu não vou me delongar porque eu me senti extremamente contemplada com a fala de muitos, mas vamos prestar atenção nisso, vamos escutar o outro, não vamos falar da minha escola, do meu filho, da minha pessoa com deficiência, nós vamos pensar na construção de uma escola, sim, de uma escola que possa oferecer, dentro do mesmo espaço, um ensino regular e também um ensino especial, que possa ter, sim, um AEE e que, principalmente, tenha uma equipe multidisciplinar para poder avaliar, porque a inclusão da escola passa pela avaliação daquele indivíduo, o que ele precisa, e eu vou oferecer para ele o que ele precisa, e não necessariamente o que eu quero. Isso é muito importante, a gente tem que ter essa humildade, e eu quero ter isso com vocês e me proponho a construir isso com vocês. É esse o recado que eu gostaria de dar. Muito obrigada. Já que ela disse da equipe multidisciplinar, vamos ouvir uma pessoa que é da equipe e que veio lá de Uberlândia para estar conosco aqui, a terapeuta ocupacional da Escola Estadual Novo Horizonte de Uberlândia, Andréa Alves. A sua experiência e a sua proposta. Obrigada por estar aqui. Eu penso que essas discussões são muito importantes, essa abertura que o MEC dá para toda a população brasileira é muito importante. Eu sou terapeuta ocupacional, mas estou aqui representando a diretora de uma escola estadual especial de Uberlândia, Maria Badias Amatos. Lá, nós temos uma realidade diferente, um pouco diferente. No mesmo espaço, coabita uma escola especial e outra escola regular, dita regular. Por que isso foi feito? Foi um caminho que se abriu para dar continuidade ao ensino dos alunos especiais. Na verdade, nessa escola regular, que é junto da escola especial, todos os alunos estão lá, que estavam na escola especial do ensino médio. Então, abriu os turmas do ensino médio. E a equipe multidisciplinar, eu faço parte dessa equipe, tem uma terapeuta ocupacional, uma fonoaudióloga, uma fisioterapeuta, duas psicólogas e uma assistente social. Essa equipe, gente, ela atende toda Uberlândia e várias cidades vizinhas. Todas as... A escola especial, que é uma só em Uberlândia, uma escola, uma cidade grande, rica, polo do Triângulo Mineiro, e lá só tem uma escola especial hoje. Essa equipe, da equipe multidisciplinar, atende essa escola regular, inclusive, nós ficamos lá, e todas as escolas estaduais de Uberlândia e várias cidades vizinhas, da abrangência. Então, eu fico pensando que nós, da equipe, estamos no ensino regular, porque nós somos pedidos que a gente vá fazer essa avaliação na escola regular dos alunos que foram para lá com o laudo, e também nós estamos na escola especial. Então, nós estamos nesses dois ambientes. Então, eu penso que são muitos desafios, são vários desafios. A gente chega na escola regular hoje e a gente vê professores desesperados, diretores que não sabem o que fazer, porque recebeu casos graves. Eu penso que quando tem um aluno que não dá muito trabalho, que é parecido com vários alunos que estão lá no regular, aquele aluno quietinho, aquele aluno que dá trabalho, mas não é muito, mas quando tem casos graves de autismo, casos graves físicos, cadeirante que usa sonda, vários casos, igual foi falado aqui, uma variedade imensa que a gente tem surdos, cegos, realmente a escola fica em pânico. E, quando a gente vai na escola regular, o que a gente vê lá? que a escola regular, gente, ela já tem tantos desafios só com os alunos que estão lá. Desafios em relação à alfabetização, desafios em relação à família, que hoje está cada vez mais estruturada, questões daqueles alunos que não têm laudo, que é dito, normais, que não têm problemas emocionais, problemas com uso de droga. Então, a escola regular já tem inúmeros desafios para enfrentar. Eu não levanto a bandeira, a escola especial é linda, maravilhosa, não é isso. Eu estou nesses dois ambientes e eu vejo que é um sonho, é um sonho. igual a Patrícia falou, que cada caso que viesse para nós, uma equipe se deslocasse para resolver cada caso de cada família de cada aluno. Isso é um sonho. A gente pode correr atrás desse sonho? Deve correr. Mas isso, gente, ainda vai levar muito tempo. A gente está lá no início. A gente avançou já, a gente viu o caso. Ela tem um problema físico e ela tinha dificuldade em relação ao acesso a essa escola. Mas é um caminho que a gente tem que avançar com muito conhecimento, com muito cuidado, porque são vidas, são expectativas de uma família ali. Não é porque tem uma deficiência que a gente vai tratar com menos conhecimento, fazendo com que essa pessoa seja, igual foi falado aqui, menos prezada. E a escola especial, eu penso que tem outros inúmeros desafios. Eu vejo, na escola especial Novo Horizonte, sim, uma dificuldade muito grande, financeira, de recursos, de apoio aos professores, de apoio à direção. E eu fico pensando, não puxando a sardinha para o meu lado, mas, assim, esse plano do MEC. eu penso que teria que se dar uma atenção muito grande a essa equipe multi, que talvez seja a base para fazer essa inclusão, independente em qual espaço que esteja. Igual a senhora falou, a gente tem que saber que tem um quadro de patologias aí, gente, que vem lá da área da saúde. Então, tem que fazer uma parceria com a área da educação para que todos sejam bem atendidos. E aí, nessa resolução do MEC, parece que, assim, fica o negócio tão aberto. Essa equipe fica como? Eu penso que essa equipe tinha que crescer muito para atender essas demandas todas. Então, eu penso que os desafios são muito grandes. e que essa discussão é muito valiosa e que a gente tem que levar muito a sério e que tem que fazer mais discussões em relação a essa, dessa forma, para que, realmente, esse sonho lá na frente, a gente alcance. Obrigada. Nós temos que agradecer muito a participação. Levo o abraço à dona Badia, de todos nós. Ouvimos algumas escolas especiais. Vamos passar a palavra para a Pai? Quero ouvir o Sérgio Sampaio Bizerra, superintendente do Instituto de Ensino e Pesquisa Uniapai, de Minas Gerais. Boa tarde a todos. Boa tarde. Agradecer pelo convite. Deputado, na verdade, a gente já foi aqui, na discussão que a gente fez do documento, nós já fomos contemplados aqui com várias falas. Então, eu vou ser mais rápido, porque eu acho que, devido ao tempo também. Na verdade, o movimento das APAIs é a favor da educação inclusiva. A educação inclusiva é um fato. Os números que você mostra, traz isso, mas a gente entende dois pontos aí. Primeiro, que é processual. E, segundo, que a escola especial tem um papel no sistema educacional brasileiro. E vai ter sempre. Então, na verdade, ela tem que ser incluída nessa discussão e participante, ator ativo dessa discussão. Isso que a gente entende. Diante disso, o que a gente acha? A gente acha que essa iniciativa do MEC de revisitar a política depois de dez anos é bastante interessante, porque são dez anos, a gente agora tem experiências empíricas, resultados na escola comum, resultados na escola especial, as escolas especiais também se ressignificaram nessa discussão toda durante essa década. A gente repensou muitas práticas e a gente tem bons resultados tanto em uma como a outra. Mais uma vez, provando que o sistema tem que ser discutido como um todo. E, no que diz respeito ao próprio documento, bem, outra coisa que eu acho que é importante é que a gente tem que ouvir a necessidade do sujeito e dialogar com a família. Eu acho que talvez um pouco trazer para a família algumas necessidades técnicas que a gente possa ter detectado que a família não perceba e aí ela sim tem a oportunidade de escolha. Então, a gente entende que você tem que considerar as necessidades do sujeito e, num diálogo com a sua família. E, então, indo para o documento especificamente, primeiro, a participação de outros profissionais com a equipe multiprofissional. Isso é fundamental, falta nesse documento. Acho que essa foi uma orientação que a gente mandou para a nossa rede quando a gente estudou o documento. A gente entende que tem que especificar no documento a necessidade de uma equipe multiprofissional. Essa é a primeira coisa. Outra coisa, uma coisa que a Patrícia da Prefeitura de Belo Horizonte colocou, que é essa questão do AEE no mesmo turno. Isso a gente entende que é um problema, de fato, acho que o AEE tem que ser no contraturno, trazer ele no mesmo turno. Acho que é ilógico, a gente não conseguiu compreender essa lógica. Outra coisa, a questão das classes especiais, que você colocou, que a gente acha que também ela pode ser prejudicial, essa perpetuação da classe. Ela é muito segregacionista. E a outra coisa que a gente entende de uma forma mais geral é que a política de 10 anos atrás, a gente percebeu com a definição mais clara de público. A gente acha que essa está muito aberta e que isso, de fato, talvez tenha que ser revisto nesse momento da consulta pública. Então, na verdade, são esses quatro itens que, na verdade, já tinham sido falados, é mais um reforço. e a questão da terminalidade específica é uma discussão. De fato, não tem uma definição de terminalidade específica. Não é claro esse conceito. Talvez, clarear um pouco mais, isso também apareceu nas nossas discussões, a questão da terminalidade específica. Mas, enfim, são essas as observações que o Movimento das Apais fizeram e essa foi a nossa orientação para a nossa rede. Ok, muito obrigado, Sérgio. Foi importante a sua participação. Eu queria... Foi-me sugerido aqui alguns nomes que já me pediram a palavra também, mas deixa eu ouvir a Rosilene Ferreira da Silva. Ela é diretor da Escola Estadual Renascer, lá de Maria da Fé. Rosilene, o microfone para pertinho, por favor. Isso, pode virar. Olha, eu acho que é um prazer estar aqui participando dessa discussão, sim, trazendo, mais uma vez, representando uma parte da Escola Especial. E, assim, todos os pontos fortes foram já falados, vão ser bem rápidas, mas eu acho importantíssimo a gente estar sempre nessa discussão para aprimorar tudo isso que a gente está falando, tudo isso que a gente está discutindo, para cada vez melhor fazer com que o nosso aluno especial seja cada vez mais respeitado, e nós caminhando sempre juntos para melhorar sempre para esses nossos alunos. É o que eu quero deixar aqui. Muito obrigada. Muito obrigado. O microfone para mim aqui, para a Marise da Escola Pestalosa, por favor. Esse microfone, Sérgio, passa para cá, para falar para mim. Marise, eu pedi a vocês que falem viradas para lá, para a televisão estar... Pode chegar bem próximo do microfone, por favor. Pode puxar. Boa tarde, pessoal. Já finalizando, mas eu gostaria de dizer que já fui também contemplada pelas falas dos meus colegas das escolas estaduais de ensino especial e reforçar o que a Piedade falou sobre a importância dessa resolução para nós, as escolas especiais, que a gente fica um pouco carente dessas questões, principalmente do quadro de pessoal, que a gente passa muitas dificuldades nesse início de ano. A gente já começa a sofrer agora em novembro, porque vamos poder contar com a vice-diretora, a equipe multiprofissional vai diminuir, porque o nosso número de alunos, ele realmente é muito pequeno e a cada ano diminui. Mas, assim, agradecer, não vou delongar aqui também, mas agradecer a presença e a oportunidade de participar dessa discussão muito importante para todos nós que trabalhamos com as pessoas com deficiência. Muito obrigado. Muito obrigado e agradecer o deputado mais uma vez pela parceria e todos vocês aqui da semana. Muito obrigado, eu que agradeço. Denise Martins da Associação e Mães que Informam. Denise, virada para lá, porque o pessoal está em casa também e quer te ver. Traz o microfone bem pertinho, por favor. Isso. Obrigada, deputado, pela oportunidade. Eu vou tentar me ater ao documento, ao Plano Nacional de Educação Especial. Primeiro, falando lá, quando começa o documento, o cenário atual. no cenário atual, eles citam as pesquisas feitas, principalmente com a questão quantitativa, falando de 300 mil pessoas com deficiência, alunos com deficiência matriculados na escola comum, hoje tem um milhão de pessoas com deficiência e, na análise qualitativa, faz uma consideração como tendo crescido a inclusão. Isso é como se fosse alguma coisa espontânea e mantém dessa forma. O que ocorreu, na verdade, e que é reforçado quando a Patrícia fala, a Patrícia da educação aqui do município, fala que não existia demanda, não existe demanda, é assim, é chocante para nós que temos noção clara de que, a partir de determinada data, principalmente em Belo Horizonte, eu falo de Belo Horizonte, foi banida a matrícula das escolas especiais. Então, não existia demanda, isso é uma falácia, tanto é que agora, com o novo prefeito, o Calil, que ele aceitou em segunda instância, como nós fizemos todo um processo de abordagem com ele, de que as pessoas acima de 18 anos pudessem ser matriculadas diretamente na escola de ensino especial municipal, coisa que antes a Patrícia Cunha e as outras secretárias não deixavam, era tudo via justiça. Então, o que esse documento, o Plano Nacional de Educação Especial, não coloca, inclusive, não coloca como opinativo essa parte do documento, é muito estranho, porque todos nós, como pessoas que têm nível superior, trabalhamos com pesquisa, sabemos que a pesquisa tem vários viés de análise e eles nem colocaram isso como uma possibilidade de opinar. Essa leitura é extremamente equivocada para eu ser uma pessoa educada. falando aí, fala-se do marco legal. No marco, o interessante é que o marco legal, quando eles listam o marco legal, as leis que embasaram esse documento, a análise deles, pode-se opinar. O marco legal, eles simplesmente listaram as leis. É muito estranho como uma equipe não contemple a nós, pessoas do meio, não só como mães de pessoas com deficiência, mas também eu sou psicóloga, sou atuante no ativismo de defesa da pessoa com deficiência, sou ex-conselheira estadual de defesa da pessoa com deficiência, eu não poder fazer essa leitura crítica de uma abordagem de uma pesquisa que é completamente equivocada. O que eu percebi também no documento, uma falha exagerada, exageradamente preocupante. Listam-se o documento, o Plano Nacional de Educação Especial. Mariana, não faça isso. Fica a minha filha. Fique à vontade. No Plano Nacional de Educação Especial, eles listam todas as deficiências, graças a Deus, eu aí falo graças a Deus, porque definiu deficiência intelectual, separou da deficiência mental, era uma preocupação minha, eles entenderem que, por estar trabalhando o marco legal, deveria fazer a mesma abordagem que a legislação ainda existe. de ensino, gente, é só uma questão até de ensino aqui. Mariana, você lembra da senha? Então, está bom, é senha. Então, dentro da neurociência, que a gente, é uma abordagem que a gente está colocando, de ensino, a partir do momento que a gente tem abordagens metodológicas diferenciadas, é importante também que a gente conheça estratégias de ensino-aprendizado, que a PAI tem trabalhado muito com o professor Vitor Razi, que é um neurocientista, um neuropsicólogo, e que sabe, a gente tem trabalhado dentro da psicologia cognitiva e comportamental, situações de problemas que acontecem. Hoje, a Mariana está especialmente diferenciada. Deixa a Mariana à vontade. Então, o que aconteceu? Eles não citaram, eles fizeram questão de não citar a deficiência mental. Mariana tem deficiência intelectual e mental, então, é bem visível isso. e não citaram que esse indivíduo, como ela, estejam contemplados, simplesmente passou, falou-se que vai analisar, não teve o cuidado de lidar. Então, nós sabemos, como pessoas que lidam, que pessoas com deficiência intelectual, grande parte das pessoas com deficiência intelectual também têm deficiência mental. E esse público não foi contemplado nessa política que está sendo revisitada. A deficiência mental ainda é um mito, inclusive, para os próprios psicólogos que entendem que não é uma deficiência. existe até esse problema. Bom, foi essa situação da deficiência mental e que nós vemos o caso do aluno que matou o outro dentro do Instituto de Educação. Esse aluno, provavelmente, é um aluno com transtorno mental. Ele tem um problema sério de comportamento. ele não é o mal sozinho da história. Ele não teve o acompanhamento necessário. Não adianta reprovar, colocando disciplina. Ele tinha que ter acompanhamento em tempo necessário com metodologias diferenciadas. E aí, se não contempla o indivíduo com transtorno mental na escola, não se tem meios para buscar o ensino aprendizado dessa pessoa. Sentir falta também exatamente do professor de apoio, citou o profissional de apoio sem citar que pode ser o fonodiólogo, pode ser o psicólogo, pode ser outras pessoas que possam dar o atendimento adequado, como, por exemplo, o aluno com autismo. O aluno com autismo, o grande dificultador é a comunicação. Esse aluno, ele precisa, às vezes, é do fonodiólogo, como apoio dele em sala de aula, é do psicólogo, o terapeuta, o psicólogo que vai saber de lidar, ter estratégias, de ensino aprendizado, de retirar metáforas, de adequar currículo. Também me assustou muito a frase deverá ser considerada a equivalência etária com os demais colegas da escola. Como se pode... Essa pessoa que está aqui atrás de mim fazendo caretas, ela tem 35 anos. a equivalência etária. E aí? A prova está aqui. Essa pessoa foi aquela menina que já saiu, que eu citei, que começou a ter a maturidade para a leitura escrita aos 24 anos. Há um mês atrás, ela me contou que fez, que ela me citou uma frase, ela descobriu o que é uma frase. E esse comportamento todo que eu tenho, o que é? Ela está conseguindo segurar, porque antes ela não conseguia deixar eu falar esse tempo sozinha. É uma forma de ela estar interagindo e estar mantendo. Então, todas essas situações nós analisamos. Isso. Ela, se ela estivesse em uma escola de ensino... Se ela estivesse em uma escola de ensino do governo, pública, ela está em uma escola de ensino particular. Hoje, aos 35 anos, ainda não teria o estímulo que ela está tendo ao longo da vida, porque tem a terminalidade que Natália falou muito bem. A partir da... Veja bem, ela iria percorrer uma trajetória acadêmica, iria até os 17, depois iria para o Eja, ficaria ali mais três anos, e depois iria para casa e a gente mandaria para a Fono, para outras atividades, mas perderia a possibilidade do ensino da leitura, da escrita, de ciências sociais, de pesquisa e de mil coisas, que ela tem capacidade. Porque tem outros colegas que não vão nunca aprender a leitura e a escrita. Dona Denise, para concluir. Ok. Concluindo, eu entendo que a gente tem que ter, reforçar a equipe multidisciplinar, a questão da terminalidade é tirar direito, não existe essa possibilidade, e escola especial não pode ser o elemento malvado da história e ela deve permanecer. Obrigada. Muito bem. Eu quero passar a palavra lá na outra extremidade, Carlos Wagner J. Guedes, pesquisador do grupo de estudos Afetos, Vulnerabilidades, Comunicação e Acessibilidade da UFMG. Por favor. O microfone do lado do senhor está funcionando? Está. Ok. Então, boa tarde a todos e a todas. Eu sou sociólogo, trabalho com o tema. Eu só queria pedir, eu queria fazer o seguinte, eu queria trocar o Carlos de lugar, porque eu queria que o Carlos participasse a TV. Se pudesse aqui, Carlos, por favor, enquanto você vem, eu vou trocar a palavra aqui na segunda cadeira, à minha direita, porque é muito importante a participação e queria pedir que todos, ao dirigissem, fizessem para a câmera lá, para que a reunião também possa ser compartilhada por aqueles que estão nos assistindo em casa. Então, vamos voltar. Eu vou reapresentar Carlos Wagner, J. Guedes, pesquisador do grupo de estudos Afetos, Vulnerabilidades, Comunicação e Acessibilidade. Mais uma vez, boa tarde a todos e a todas. Sou sociólogo, trabalho com o tema, tenho um blog sobre o tema, tudo bem ser diferente. Virar para lá, Carlos, por favor. Não sei se vocês conhecem. E uma das primeiras questões que eu queria tratar é que política pública tem que estar o tempo inteiro sobre o monitoramento. É isso que deve ser feito, é isso que parece que está se propondo a fazer, embora me parece que o documento que o MEC solta é um documento apressado, não é um documento que acompanha aquilo que foi escrito, aquilo que foi debatido, por exemplo, na discussão da meta 4, do Plano Nacional de Educação. Ali tem uma história, tem todo um produto que foi elaborado ali que poderia ser muito bem trabalhado e que me parece que falta. O próprio documento diz lá na sua parte teórica inicial que os pesquisadores, consultores, estudaram vários documentos, pesquisas, etc., etc., e a única coisa que tem de dado, de informação, é dado do censo escolar. E se usa o censo escolar da forma que bem quer. No ano que interessa tal dado, usa-se aquele dado. No ano que se interessa outro dado, se faz o uso do outro dado. Então, acho que tem um problema desse documento. Esse documento é um documento apressado, é um documento que precisa de muita coisa e eu vejo com muita preocupação esse documento. Acima de tudo, eu vejo com muita preocupação. Se citar, eu sou pai de uma criança com deficiência de 11 anos de idade. Então, a minha primeira pergunta, quando eu estava lá respondendo, eu passei dez horas respondendo aquele documento, porque dá um trabalho para entender aquilo ali e as consequências daquilo ali, a minha primeira pergunta é por que que é mudar o nome da política. O documento de 2008 é muito claro e é aquilo ali. Então, por que que eu preciso? Olha, equidade, educação ao longo da vida no PNE, de alguma forma, já se incluiu esse debate, não está lá, muito claramente em 2008, mas no PNE está e por aí vai. Então, eu acho qual a necessidade? Até porque esse documento de 2008 verdadeiramente já está no espírito da convenção. O segundo elemento é que o documento fornecido para o MEC para a consulta, ele coloca no colo dos professores a responsabilidade do fracasso da educação inclusiva. É um equívoco, os únicos dados que temos lá sobre as condições das escolas, efetivamente sobre as escolas, é sobre a condição dos professores e coloca, mais uma vez, a categoria dos professores como um problema. os professores já não têm problemas, nós estamos aí sem câmeras das salas de aula, sem nada, e nós estamos lá passando ainda mais isso com a denúncia de que os professores são aqueles os responsáveis pela falência do sistema. eu tenho particularmente uma questão, eu acho que é necessário discutir terminalidade, eu acho que tem que se discutir mesmo, tanto a convenção quanto a LBI, todos os documentos internacionais que a gente tem hoje, de alguma coisa, de alguma forma diz, só revendo a fala, uma coisa é você ter direito a se escolarizar ao longo da vida, outra coisa é você ser obrigado ao longo da vida a ficar na escola, são duas coisas diferentes. Então, isso a gente precisa pensar nessa discussão sobre a educação, sobre a educação especial ao longo da vida, a partir dessa questão, aí a terminalidade entra como discussão efetiva, necessária, e é importante. Me parece que o documento é segregacionista à medida em que nos dados que ele apresenta para falar dos alunos com deficiência, ele fala educação especial e os demais alunos, ele se refere à educação básica, qual o sentido? Separou lá, como se fosse, é um documento que segrega, que não diz aquilo que veio fazer, embora tenha lá uma pequena notinha dizendo, mas essa notinha não diz muita coisa, para quem consegue ler um texto, o texto está escrito lá, ao outono. Sobre a questão do marco legal, me parece que faltaram dois documentos fundamentais ali para a gente ampliar a nossa discussão, tanto o Tratado de Marrakech quanto o Tratado de Salamanca, são dois documentos necessários e que não estão lá naquele documento. Sobre a questão da... Uma outra coisa que me parece um problema, que é um problema que muitos de vocês abordaram e que me parece em alguma medida... Entendo assim, eu vou fazer uma extrapolação para tentar pensar uma outra coisa, uma questão, que é a questão da escolha que é quase o mesmo debate sobre o direito ou não a vacinar. O direito de escolha, como é que a gente estabelece o critério do direito de escolha? O direito de escolha de vacinar ou não vacinar o filho? Está na mesma condição. Se a gente coloca esse elemento só como elemento de escolha, a gente precisa pensar as consequências do problema da escolha. Então, a gente precisa... Como a gente define quem vai para a escola especial e quem vai para a escola regular? A proposta diz que vai até o uso dos recursos pedagógicos finais. Quem estabelece o último recurso? Quem estabelece o último recurso? Quem diz que não pode mais ficar na escola regular? Não está dito no documento. se é que pode ser dito isso. Sobre a equipe multidisciplinar, o documento é um retrocesso, porque ele fala que isso é um problema de saúde. Isso não é um problema pedagógico. A equipe multidisciplinar está no documento, sim. Ele está lá. Ele vai falar que é a saúde. ou seja, o profissional lá da saúde que não tem a vivência do campo pedagógico necessariamente, a experiência, que vai entrar no ambiente da escola. É quase como a saúde da escola. Como é que se chama? O programa Saúde da Escola. Chega lá, alguém do posto Saúde dentro da escola, entra, faz, 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 vai embora. E aí? Como é que a gente fica? A gente fica na rua. É. E também na saúde, há uma falta dos profissionais. Sim. E nós, se tivesse sobrança de profissionais na área de saúde, pudesse entender, eu vou ter como que fosse, mas não tem, a gente está aqui, não tem, a gente está aqui, Muito grande. Então, a gente está aqui, para ele, para a educação, que eu disse, o pessoal, 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 então, caminhando para o final, a ideia de escolher, eu acho que tem que constar nesse documento, se é escolher, se é uma escolha da família, essa escolha está fundamentada naquilo que a LBI traz mais avançado, que é a decisão apoiada. Ela só pode acontecer nesse contexto. como, da mesma forma, aqueles que propõem a defesa do direito à mulher ao direito ao aborto, que ela tem o direito de saber todo o processo, antecipadamente, uma família que vai tomar uma decisão dessa, ela tem o direito de ter uma decisão apoiada. não só porque o filho sofre bullying, porque, e outra coisa, não é só por deficiência que a gente sofre bullying, são outros elementos que estão na história que fazem com que as pessoas sofram bullying. E aí, então, por fim, me assusta aqui nessa audiência, ainda ouvir palavras como pessoas com deficiência como problema. pessoas com deficiência não são problema. Pessoas com deficiência são experiências físicas, sensoriais, mentais e intelectuais, ou seja, são experiências de vida. E me assusta, ainda hoje, vários lugares, em vários espaços públicos, oficiais, esse discurso, ainda, que considera, depois de quase 10 anos da convenção, de 30 anos da Constituição brasileira, a gente ainda entender que alguns são problema. E, se alguns são problema, os problemas precisam ser eliminados. Fico por aí. Obrigado. Muito bem. Eu quero passar para a Cíntia Prata, da Asateia, a sua participação conosco aqui na bancada. Depois eu vou passar para o senhor que pediu. A senhora é a última. Boa tarde, pessoal. Eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Cíntia, eu faço parte de uma associação que defende os direitos das pessoas com autismo, mais especificamente os autistas de alto funcionamento. Por isso, é o nome da nossa associação, a Asateia, a Associação da Síndrome de Asperger, no transtorno do espectro do autismo. A gente optou por adotar as duas nomenclaturas, a antiga e a atual, de maneira a esclarecer bem aquilo que a gente defende. Então, eu gostaria de deixar claro que a educação regular, nessa perspectiva inclusiva que tem acontecido, no caso do meu filho, que é autista de alto funcionamento, atende. No caso dele, ele atende. Ele não precisa de AEE, ele não precisa de profissional de apoio, ele precisa de alguns recursos que não são tão difíceis para a escola. E a gente, conversando, a gente tem conseguido e ele tem caminhado. Então, como mãe, eu estou satisfeita. Mas, como integrante de uma associação, eu tenho a vivência de compartilhar experiências com outras pessoas e eu gostaria, então, de levantar alguns pontos que têm trazido muito sofrimento. O primeiro deles é essa questão do profissional de apoio, que, às vezes, é mal interpretado. A gente sabe que a educação é um atributo dos três poderes. Existe a legislação da União, que todos somos obrigados, e ele regulamenta, sobretudo, a educação no âmbito do ensino superior, que a educação a nível do ensino fundamental fica a cargo do Estado, e o fundamental 1 e a educação infantil ficam a cargo da regulamentação do município. Então, existe a lei geral, como a LBI, o Estado interpreta como interessa, os municípios interpretam como interessa, e a União interpreta como interessa. O MEC costuma emitir várias notas técnicas sugerindo como deve ser essa regulamentação. nem sempre é atendido. Uma prova disso é que, em Minas Gerais, o profissional de apoio escolar ou é professor ou é um cuidador, como a nossa colega colocou. A lei não especifica quem é a LBI. Fala que, quando necessário, a pessoa com deficiência terá direito a um profissional de apoio escolar. Se ele vai ser capacitado pela prefeitura para poder ajudar a pessoa a ir ao banheiro, a fazer as atividades diárias, como alimentação, como locomoção, essas coisas, eu até acredito que, em algumas situações, pode ser uma pessoa com uma escolaridade mínima, tipo o ensino médio, que ela, desde que tenha amor no coração, que tenha boa vontade, ela vai ser ótima para aquela criança que não precisa de um ensino superior. Mas eu não vi nenhuma vez citar aqui a lei do autismo, a lei Berenice Piana, que foi promulgada em 2012 e teve um decreto regulamentador em 2015. E esse decreto regulamentador traz que, só um segundo, caso seja comprovada a necessidade de apoio às atividades de comunicação, de interação social, de locomoção, de alimentação e cuidados pessoais, a instituição de ensino em que a pessoa, com transtorno do espectro autista ou com outra deficiência estiver matriculada, disponibilizará acompanhante especializado no contexto escolar. Então... Professor de apoio. Não é professor. Aí disponibilizará o profissional de acordo com a demanda. Se a demanda é de comunicação, que é muito comum no autismo, o profissional teria que ser um fonaudiólogo ou um psicólogo, com essa especialidade. Não é qualquer fonaudiólogo. Não é qualquer psicólogo. Quando fala o auxiliar... Não, não é auxiliar. Quando fala o mediador. É. É o profissional para atender aquela demanda específica que a senhora está explicando. Isso. Então, terá um acompanhante especializado. É um profissional médico. É um... Pode ser. Aí, depende. Qual que é o problema? Não é o problema. Mas qual que é a demanda? Qual é o apoio que ele precisa? Porque, às vezes... Gente, eu posso falar muito dentro do autismo, que é aquilo que eu participo na minha vida. Às vezes, a pessoa com autismo tem um transtorno com textura. E aquele é um transtorno que está dentro da terapia ocupacional. E aquilo gera um desconforto tão grande, às vezes, na cadeira, com uma lâmpada, com um som, que faz com que a criança entre em crise. Então, aquelas condições precisam ser avaliadas, precisam ser trabalhadas. O acompanhante especializado, a lei hora nenhuma fala se é na educação infantil, se é na educação fundamental ou se é na educação superior. Às vezes... É onde a senhora falou que o Estado, o município... Isso. ...interpreta como quer. Interpretam como querem. Então, às vezes, a gente vê... Abordando uma área. Às vezes, ele precisa realmente de um professor. O Estado só oferece o professor, não oferece o cuidador. O município de Belo Horizonte só oferece o cuidador, não oferece o professor. Uma criança de quatro anos com autismo precisa ou do psicólogo ou do fono especializado em linguagem. É diferente daquele fono que trabalha... Quem tem dificuldade... Gagueira, por exemplo. Entendeu? Então, eu gosto muito do texto da lei. Eu tenho muito medo de mexer na regulamentação e a gente acabar limitando. Porque a lei deixa claro que é o acompanhante no contexto necessário ao apoio que a criança precisa. Quem vai dizer quem é é realmente a equipe multidisciplinar. Então, ele teria que ser avaliado pela equipe multidisciplinar. Escola regular não tem. Escola especial tem. Então, às vezes, a criança precisa do acompanhamento do fonaudiólogo por três meses só. Não precisa durante um ano inteiro. Às vezes, precisa durante um ano inteiro. Às vezes, precisa pela vida inteira. Tem que ser avaliado e reavaliado com constância. E a lei deixa aberto a necessidade. Esse é um ponto que eu queria trazer. O segundo ponto é que todos nós moramos em cidades grandes ou moramos em área urbana. E a gente, na associação, a gente andou muito pelo interior. E convivemos. A gente saiu fazendo palestra em abril, que é o mês de concentração do autismo. E, no interior, a gente viu que é muito, muito difícil para uma família que mora na zona rural levar o filho em dois turnos. Levar na parte da manhã e na parte da tarde. Em um para estudar, o outro para poder participar do OEE. Então, para essas famílias, nessa situação específica, é interessante ele ter o OEE noturno. Então, a gente não pode fechar os olhos pensando... Existem outras realidades que, às vezes, a gente não consegue enxergar porque elas não fazem parte do nosso dia a dia. e que eu só fui ter conhecimento quando a gente foi morar no município. A gente foi morar no município? Não. A gente foi palestrar no município, que tem, no total, 26 mil habitantes e 16 mil habitantes ficam na zona rural, que é Mutum. Um dos maiores municípios de Minas Gerais, em extensão... Então, em extensão, em terras, é dos maiores. Então, a população rural é enorme. E quase ninguém faz o OEE, porque a prefeitura montou o centro de OEE na escola, que fica... Para concluir. Para concluir, que é só para ter muito cuidado quando a gente defende e pensar em outras realidades além daquela que a gente convive. Obrigada. Muito obrigado. Vamos ouvir o senhor Geraldo Magela da Silva, analista institucional do Sistema ao Seng. Uma participação importante na nossa reunião. O senhor Geraldo. Bom, muito boa tarde a todas e a todos. Parabéns aí, deputado Duarte Bestir, pela iniciativa dessa audiência. Eu só queria... Vou ser breve. Foi um aprendizado extremamente importante, apesar da minha total afinidade com o tema, porque minha esposa ficou 25 anos trabalhando como profissional de saúde na APAI e ainda é especialista em pacientes especiais. E eu também sou professor, sou educador também, em nível superior. Mas aqui eu represento o sistema OCEM, que é o Sistema de Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais. Eu só queria ressaltar, deputado, primeiro, o cooperativismo tem compromissos com os objetivos de desenvolvimento sustentáveis, dentre os quais a questão da inclusão. Então, para nós, isso é um tema prioritário. Então, estamos aqui solidários, apoiamos as instituições. Nós temos diversas cooperativas que são apoiadoras das APAES, de outras instituições, mas também temos escolas cooperativas educacionais. E o Brasil está extremamente atrasado em relação a diversos outros países. Eu, particularmente, conheço 22 países onde fui conhecer modelos, inclusive de escolas educacionais cooperativas, e também cooperativas de profissionais de educação e de educação especial. A Itália tem modelos, a França tem modelos, a Espanha tem modelos. Então, é extremamente importante que nessas políticas públicas estejam também inseridas a possibilidade e a oportunidade da sociedade, de acordo com o objetivo que é da sociedade cooperativa, que é atender necessidades e aspirações das pessoas que assim o desejarem, através de um modelo economicamente mais justo, socialmente responsável, que elas possam ter o direito de se organizarem em sociedades cooperativas, também no campo da educação especial. Porque isso não vem sendo inserido nas políticas públicas do nosso país, ao contrário do que já ocorre nos países mais desenvolvidos e até menos desenvolvidos que o nosso. Então, é só para ressaltar que consideramos que seja o quê? É importante também a previsibilidade de, na política nacional, estar prevista a possibilidade das organizações de educação especial sobre o modelo de sociedades cooperativas, tanto de profissionais, de professores, que assim o desejarem, quanto de pais, porque isso já existe. E outra, que também possa haver atuação em parceria com o poder público, com escolas, com as escolas especiais. Porque essa possibilidade das parcerias também, a título de complementariedade, de contribuição, de oportunidade de apoio, facilita muito, porque nós temos hoje cooperativas, inclusive, de profissionais especializados no campo da saúde, no campo da educação, que podem ser parceiros, como já vem ocorrendo em alguns exemplos específicos em algumas localidades brasileiras e em diversos lugares do mundo, dentro do contexto da política de educação básica, mas, sobretudo, da política de inclusão. Então, é só para ressaltar isso e dizer que nós estamos aqui inteiramente à disposição e em apoio a todo o desenvolvimento dessa política e do trabalho que vem sendo desenvolvido por essa comissão. Importante. Muito obrigado. Eu já ouvi duas pessoas das Associações Mães que Informam, mas queria também ouvir, até em uma homenagem muito especial, eu sou de uma família de quatro irmãos e tive uma irmã que traz o nome de Consuelo Ferreira, que vai falar agora. Eu já não tenho mais ao nosso lado, mas a lembrança é muito forte. E queria passar a palavra à senhora Consuelo Ferreira. Muito obrigada. Eu chamo Consuelo Ferreira, eu tenho uma filha com síndrome de Down, 17 anos. E eu escolhi a educação inclusiva porque eu achei que seria o melhor para Cecília. Cecília tem 17 anos, está no nono ano e vai para o ensino médio. Na verdade, Cecília não vai para o ensino médio. Eu não vou permitir que minha filha vá para o ensino médio. Aquela faixa é nossa. A inclusão não aconteceu e não acontece aqui no nosso município. Cecília é analfabeta. Patrícia Cunha me conhece esses anos todos. Foram várias conversas, vários diálogos e nunca resolveu o assunto de minha filha. O município tem 327 escolas e 45 salas do AEE. 5.200 alunos e mil e pouquinho que vai para o AEE. Por que o AEE, a família pode escolher se quer ou se não quer o atentimento? Eles alegam que as famílias não querem. Isso é mentira porque não tem sala para todo mundo. Eu lamento muito a minha escolha querendo sempre o melhor para a Cecília. Ano que vem, Cecília não vai para o ensino médio. A Cecília vai para uma escola de educação especial. Porque eu não posso aceitar que a minha filha queira ser alfabetizada e que não foi alfabetizada. Senti falta, sabe, deputado, do Ministério Público. O Ministério Público... Foi devidamente convidado. Sim, mesmo sabendo de todos os problemas que existem no nosso município, não cumpre a lei. Tem o três processos no Juizato da Infância que agora, no final do ano, eu vou ter que mandar cancelar. Porque o Juizato da Infância, o juiz, não deu a sentença para a minha filha de ter direito a um projeto petacólico que contemple a deficiência intelectual de Cecília. E tem um, uma denúncia no Ministério Público, na promotoria de educação, com a doutora Carla Lafetá, que me sugeriu, e que pena que ela não está aqui, que eu levasse ela para o Estado, porque o município não vai fazer. Teve duas retenções por horto judicial e, mesmo assim, o município não fez nada pela minha filha. não acontece educação inclusive em Belo Horizonte. Isso é uma mentira. Isso é tampar o sol com a peneira. Sabe? Quem está falando aqui é uma mãe de uma pessoa com deficiência, sim. Não tem o nível superior, mas tem o quatro relatório. Toto Vitor, neurociência da UFMG, a minha filha tem toda uma capacidade cognitiva para aprender e ser alfabetizada, e não foi. Tente psicopetagoga, tente psicólogo, tente quatro. Todo mundo fala a mesma coisa, mas o município quer fazer sozinho. O município não quer saber dos profissionais de educação especial que têm uma ampla experiência com pessoas com deficiência. Eu fico muito triste nesses 11 anos ter tentado sensibilizar os profissionais de educação do município e não conseguir. A minha filha recebe nota maravilhosas, porque antes era A, agora é por pontuação. Ela, 90, 80, em 100 pontos, ela tira 80 e 90. É uma mentira a maneira que eles fazem a classificação da minha menina no politinho escolar. Ela fez uma prova que ela tinha que falar sobre a reforma da Previdência e tirou zero. Mas, mesmo assim, ela conseguiu a pontuação. Então, no dia de hoje, eu vim aqui só botar minha contribuição para vocês e falar que eu estive na Pestalose, eu queria matricular a Cirelar, mas não podia receber a minha filha, porque não pode fazer matrícula anos atrás. A minha filha tinha que estar em uma escola regular. Eu não pude escolher, não tive essa opção de escolha. A minha filha tinha seis anos, tem que ir em uma escola regular. Tentei de novo na Francisco Salles, alguns anos também. Não pode matricular ela lá. Então, o que acontece? Que tem público, sim, para a escola de educação especial, mas não pode aceitar a nossa matrícula, por mais que eu quis colocá-la. Mas agora ela vai, porque ela vai fazer 18. E, com 18, ela pode ir para uma escola de educação especial, e ela vai. Porque eu quero para ela o melhor, porque ela quer aprender a ler e escrever. Ela tem potencial, ela é verbal, ela fala, ela interpreta. A Forna Otioca faz um trabalho que nenhuma professora fez com ela. Ela está aprendendo a escrever letra cursiva. então, a minha contribuição hoje é essa, como família, que eu estou aqui e posso contar essa história, porque eu senti na pele todo o preconceito, humilhação e constrangimento esse tempo todo, nesse espaço aqui. E quero ir para lá, para a menina, a minha menina ser feliz e eu também. Muito obrigada. Agora, com a palavra, Rosane Vivella Cota, do Grupo de Apoio às Famílias a Famílias com Esquizofrenia. Rosane Vivella Cota. Na verdade, eu estou aqui, estou obtendo muito conhecimento do povo mesmo. e sobre a nova lei, e o artigo primeiro dela está muito claro com o que ela pretende. Ela pretende uma igualdade, ela pretende que todos sejamos cidadãos, todos os nossos filhos, todos os nossos filhos com as deficiências, quais sejam elas. E, então, essa questão da escola, que eu posso imaginar, sim, a escola tradicional, a tendência dela é abraçar com a maior naturalidade, com o tempo, porque os nossos filhos estão crescendo e vão lidar muito bem com essa inclusão, porque ela vai fazer parte no futuro de que todos sejamos iguais. acreditam nisso, acredito nisso, porque, com o tempo, a aceitação da lei vem e as pessoas vão sendo incluídas naturalmente. Mas a dificuldade maior mesmo é hoje dos profissionais lidarem com isso. Então, é um desafio a todos os profissionais, a todos os pais que lutam pelos seus filhos que apresentam as deficiências. e bater palma para o filho que é um filho normal. Esse filho, ele já foi agraciado ao seu nascimento e sua família também. Agora, a dificuldade maior somos nós. E são todos os que têm um filho com deficiência. Esses pais merecem atenção. Sendo assim, eu como uma mãe e eu agora posso me advogar, porque a minha carteira da ordem era suspensa, que eu fui servidora do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais por 33 anos. Agora, então, eu quero entrar nesta luta e minha filha formou em pedagogia na Federal agora e me disse, mãe, mãe, o que eu quero é lidar com as crianças. Quais crianças, Gabriela? Todas aquelas que precisam de apoio. Elas só precisam disso, mãe. Cada um na sua particularidade. Eu falei, então, vamos nesta luta. Ela falou, vamos. Então, é isso. Eu estou aqui, espero participar sempre com vocês. Obrigada. A nossa convidada, a prefeita Patrícia, da nossa querida Maria da Fé, Patrícia Santos de Almeida Bernardo. É educadora, foi secretária de Educação e hoje exerce o mandato de prefeita. Boa tarde a todos. É isso que eu iria dizer. Antes de estar na política, sou educadora nata, sou professora e supervisora pedagógica da Rede Municipal de Ensino. Lá, já há 22 anos, nos deparamos com a ideia, quando foi lançada, de inclusão. Atendemos alguns alunos autistas, temos salas de AEE, mas não atendemos como um aluno deveria ser atendido, com todo o respeito que ele merece. Então, eu sou a favor das escolas especiais. Por quê? Por que surgiram as escolas especiais? Surgiram do nada? Não. Surgiram porque houve a necessidade de atender bem a clientela que iria ser atendida. As equipes multidisciplinares que todos falaram, eu sinto e penso que é essencial ter no documento. As escolas especiais já têm essas equipes preparadas para atender os alunos que necessitam. Como política, atualmente, como prefeita, eu digo a vocês que, se na lei for determinado que as equipes multidisciplinares forem de responsabilidade de uma escola regular, vai cair no colo do município e o município não vai ter condições de garantir esse direito às nossas crianças. A gente sabe que é um profissional que custa caro. o município não vai ter condições de bancar isso. E aí, os nossos alunos, que é o nosso foco, serão os mais prejudicados. Penso que a família tem que ter o direito de escolher, mas com orientação. Porque muitas mães escolhem que os filhos devem estar na rede regular de ensino porque elas querem que eles sejam tratados como uma criança normal, como os outros pais acham que os filhos são. Mas todos nós temos defeitos, todos nós temos qualidades, ninguém é normal. Cada um tem a sua particularidade e a sua dificuldade. Então, eu penso que, hoje, lá em Maria da Fé, acontece assim. Se uma mãe está com um filho na escola especial e ela quer, por prazer dela, levar para a rede municipal, ela tem esse direito. Mas a gente precisa orientar melhor. Porque, às vezes, a família e a escola estão fingindo que estão educando essa criança e realmente não estão. E aí, será que ela está realmente incluída? Será que ela está sendo atendida como ela deveria estar? Então, essa é a minha preocupação como educadora. Eu acredito assim. Se houve a necessidade, no passado, de se criarem as escolas especiais, porque nós tínhamos uma clientela que deveria ser atendida com o maior cuidado, com o maior carinho, com o olhar especial, isso tem que continuar. Então, a nossa luta aqui hoje é para isso, que as escolas especiais que já têm as equipes multidisciplinares, que elas continuem funcionando, porque o foco maior da educação está no aluno, ele ser bem atendido, ser acolhido e ser educado. E aí eu comungo com as mães, com as diretoras que falaram aqui, que um simples piscar de olho, um simples sorriso, mostra o quanto a criança progrediu no processo dela. Muito obrigada. Muito bem. A dona Vilma de Oliveira Dias, conforme eu disse no início, ela é sobrevivente desse processo de educação especial no Estado, porque ela estava lá no início e hoje contribui aqui na Assembleia, nos debates, e não poderia faltar no de hoje, que é a proposta a ser enviada para o MEC nessa consulta pública. Dona Vilma. Bem, gente, o que me deixou um pouco preocupada é que o documento não avançou. Ele tem as mesmas histórias, a mesma técnica do documento de dez anos atrás. Eu trabalhei naquele projeto e não vi avanços significativos, embora, tendo sido consultada, eu dei algumas ideias e que eu vi que ficou meio de lado. ou colocado em aberto. Nós, primeiro de tudo, eu vi que o documento fala numa extensão de educação especial, mas não olha para dentro da nossa escola. Isso é que me preocupou muito. As nossas dificuldades que temos na escola especial continuam. já estivemos com número muito significativo de inclusão. Hoje, caiu muito. Nós éramos 45 escolas estaduais no Estado de Minas. Hoje, são apenas 23. Isso mostra um caminhar para trás que me preocupa bastante. Quando eu vejo o Berlândia falando aí, o Centro de Educação Especial de Berlândia era modelo no Estado, modelo mesmo, uma competência, uma qualidade que servia para toda a região do Triângulo. E hoje? Cadê o deputado, meu amigo aí, que a escola da cidade dele foi uma das primeiras que foi fechada. Uma escola de qualidade que vocês não imaginam. A beleza que eu vivi lá dentro daquela escola, até com uma festa que fizeram espontaneamente para mostrar o que é festa na escola especial. Não é, deputado? Fecharam a escola. Não vou nem falar da que eu fui diretora, porque foi a maior escola especial de Minas Gerais e que era integradora. O que é ser uma escola integradora? É uma escola que caminha com o seu alunado e vai ajustando a capacitação desse alunado a cada dia. Mas, para isso, deputado, o que não pode faltar? Primeiro, uma equipe multiprofissional. Não é multidisciplinar, não. viu, gente? É multiprofissional. Esse nome já foi cortado pelo MEC. E o próprio MEC volta a falar multidisciplinar. Não é disciplina, é profissão. Essa equipe tem que ter no seu bojo educação, saúde, segurança. porque é impossível trabalhar com o deficiente isoladamente. Outro aspecto importante que eu senti muita falta, atenção às famílias. É impossível nós pensarmos numa educação especial se a família estiver longe. É a família que é a continuadora do bojo da educação desse alunado. Então, é muito importante que a família esteja ali com atendimento próprio, adequado, capacitado. Outra coisa que eu senti, aí eu senti mesmo, porque a minha escola era altamente estudiosa, a formação adequada, continuada, para toda a equipe da escola, do diretor que menos participa, tem diretores por aí falando, deputado, coisas que me assustam, hoje escutei aqui, até o servente. Todo mundo da escola tem que passar por essa formação continuada, não é um curso uma vez no ano, não. É uma educação continuada, mas adequada àquela escola. Lembrando que cada uma de nossas escolas é uma especificidade. Eu vejo Belo Horizonte, onde nós tínhamos nove escolas, cada uma com uma adequação para que atendêssemos toda Belo Horizonte. O aluno da escola especial, ele não tem comunidade, ele tem a cidade, e ele vem e ele vai. Outro aspecto que a gente está muito preocupada, o aluno da escola especial não tem série, não tem eja, ele tem um acompanhamento, ele inicia e vai gradativamente passando, não tem aluno da escola especial, não tem bomba, gente, ele não pode, ele caminha, ele avança, então ele não tem série ação, ele tem avanço, e aí a série que existe é só a primeira, se ele precisa de mais, é porque ele já está na hora de ser integrado, e é isso que muitas vezes nós não estamos fazendo. Terminalidade, o que é terminalidade? Terminalidade é aquele acompanhamento do alunado gota a gota, dia a dia, vai chegar um momento que ele não precisa mais de estar ali, porque ele era um limítrofe e já adquiriu as habilidades básicas, então ele vai ter uma reeducação, ele vai no ensino comum e volta na escola especial, no outro horário, no contraturno, ele precisa de uma reeducação da fala, da audição, ele vai e ele volta, e é isso, e a família, gente, fica feliz com isso. Outro aspecto importante que nós estamos lutando por ele, trouxe até um modelo, centro de educação especial, e não escola de educação especial, isso já tem dez anos que nós estamos lutando por isso, depois que eu saí da secretaria, que eu deixei a diretoria de educação especial, eu não vi esse assunto continuar a ser discutido, porque no centro tem de tudo, tem tudo que o alunado precisa, ele não precisa de ficar achando que ele está ganhando, ele está perdendo, não é, ele vai caminhando gota a gota. Agora, essa equipe multiprofissional não pode faltar na educação especial, viu, gente, é impossível trabalhar educação especial sem essa equipe, por quê? Esse alunado quando chega, ele passa por um teste, por uma avaliação, essa equipe discute o caso e acompanha esse caso. A Maria Luísa que está ali, já trabalhou comigo, ela sabe como isso é importante, ela foi uma ótima psicóloga, trabalhou lá com a gente, está aqui a Dora, que é outra que trabalhou lá conosco, uma escola que caminhava. Outra coisa que eu quero dizer, nessa capacitação do profissional da escola, que seja dado condições de toda a equipe participar, porque o que que está acontecendo? eu vou ser muito franca, muito gestor por aí fazendo de conta que está gerindo escola, nunca trabalhou na educação especial e cai de paraquedas, não pode, deputado, o gestor, ele tem que ser aquele por primeiro que entende de educação especial, que quer ver a educação especial avançada. E aí nós vamos ver, tem o menino limítrofe, tem o menino com baixa aprendizado, nós temos uma série de coisas que precisamos dar uma olhada. Um dos aspectos que eu sinto que faz falta na nossa educação especial e que quase ninguém observa é a psicomotricidade na escola especial. Está aí a terapeuta que vai dizer se eu estou certa ou estou errada. Como que o alunado vai trabalhar as suas habilidades se ele não tem a parte motora trabalhada? Para concluir, dona Vilma. Então, eu queria dizer a vocês isso, centro de educação especial. Eu estou deixando aqui com o deputado um modelo de um projeto que foi a minha escola, que foi a escola de Uberlândia, que foi a escola de Barbacena, que eu nem sei se ainda existe. Entre as que fecharam, tem duas que eram ótimos centros. Então, é importante que a gente tenha essa certeza de que a educação especial, ela não é a mais nem a menos, ela é companheira do ensino comum. Ela anda de mãos dadas com o ensino comum, ajudando este alunado a encontrar a sua terminalidade. Gente, infelizmente, eu discuti esse projeto com vários diretores, com várias escolas em Belo Horizonte. Ninguém gostou, viu, deputado? Achou que ficou meio capenga. Ele não é ruim, mas não é ótimo. Ele tem muitas falhas, muitas lacunas que precisam tomar cuidado. E a Maria Luísa sabe disso porque ela já viu isso acontecer em outros tempos. inclusive, para terminar, conversando com alguns diretores até de escola especial mesmo, preocupados, como vai ser feita a adequação a Minas Gerais. Falei, se nós discutimos bem o projeto nacional, fica mais fácil. Porque foi isso que fizemos da outra vez. Na época, eu era diretora de educação especial e conseguimos trazer os diretores em Belo Horizonte uma vez por mês, e fazer as devidas adequações. Então, diretores que aqui estão, coragem, não tenham medo. Obrigado, Ana Vilma. Bom, nós ouvimos aí as escolas, as entidades representativas, a sociedade participou muito e nós deixamos o Estado por último, a Secretaria de Estado e Educação, que ouviu atentamente aqui, ouviu aplausos, ouviu aqui alguns questionamentos que não houve concordância unânime, o que foi muito bom. E eu pedi, então, que a Maria Luíza observasse tudo e fizesse um raciocínio do que nós discutimos aqui, do que ela pode complementar. É uma participação importantíssima, porque o Estado é o nosso grande pilar de todas as ações que nós estamos planejando. a Maria Luíza com muita alegria e com prazer se posicionou para ficar por último e nós vamos, então, ouvi-la nesse momento. Eu queria apresentar, então, Maria Luíza Gomes Passos Vieira, para aqueles e aquelas que estão nos acompanhando em casa, diretora de Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação, representando nessa audiência a subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação, a senhora Augusta Aparecida Neves de Mendonça. Dona Maria Luíza, é com a senhora. É com grande prazer que eu fecho essa mesa hoje e o prazer é profissional, pessoal e particular. Eu falo desse lugar porque acho que é só a dona Vilma que é mais tempo na Educação Especial que eu, depois acredito que Denise ou Dora Marise também, porque há 32 anos eu venho trabalhando na luta, na militância pela pessoa com deficiência. Sou atualmente diretora, estou, mas eu sou da rede pública, eu sou da carreira da educação de Minas Gerais, sou psicóloga, professora e tenho o prazer de conhecer todas as pessoas que estão aqui há muito tempo. As mães que falaram, tem mães aqui que são grandes parceiras, inclusive nas escolas regulares, elas estão atuando, crianças, adolescentes que estão aqui, que eu avaliei com cinco anos de idade. Então, assim, o meu percurso é longo. Eu queria muito agradecer a Dona Vilma por esses anos todos, que ela vem acompanhando, ela não esmurece, mas eu quero agradecer principalmente a fala do Sérgio Champaio, da Uniapai, e do Carlos Guedes, sociólogo. Me emocionaram, porque são pessoas que a gente vê que estão junto com todo o processo. Eu vou contar para vocês como é que foi essa discussão no MEC. Sabe? A Secretaria de Educação, por meio da Diretoria de Educação Especial, ela vem acompanhando todo o processo de elaboração e atualização da proposta de Educação Especial, realizado pelo MEC. Nós recebemos e acompanhando consultores contratados pelo MEC em visitas técnicas, nos serviços ofertados pelo Estado de Minas Gerais, nas salas de recursos multifuncionais, nos CAPES, nos CAS, nas escolas especiais, nas instituições filantrópicas sem fins lucrativos, parceiras da Secretaria de Estado de Educação, e também participando de reuniões promovidas pelo MEC durante o ano 2017 e 2018. Então, o retrato desta consulta pública é o que está no Brasil hoje. Muitas pessoas estão achando que é retrocesso, muitos colegas acham, a dona Vilma falou muito bem, realmente tem algumas coisas que não pegam, o Carlos falou muito bem, mas, qual foi o passo que nós fizemos em Minas Gerais para poder que essa consulta se efetivasse em todo o território de Minas Gerais, que era a nossa competência da Secretaria de Estado de Educação. Nós divulgamos para todas as 47 superintendências e para as 3.853 escolas da rede estudual para que pudessem dar a opinião, porque, se nós formos observar, gente, tem um ano ou dois anos que nós estamos reunidos, são sempre as mesmas pessoas que estão aqui. Eu posso falar o nome de cada pessoa, porque nós temos que fazer essa divulgação, estou falando com a Natália, a gente está ouvindo a gente mesma, nós estamos aqui há dois anos, praticamente, só ouvindo a nós. Se nós pensarmos, nós temos no Censo Escolar 2017, 46 mil crianças, estudantes matriculadas na rede pública, estadual e municipal e particular, que precisam dar nosso olhar mais de perto. Nós temos incluídos crianças nas escolas da rede estadual e pública e privada e municipais, 43 mil 732 crianças e estudantes. Na inclusiva, nós temos 2 mil 494. Ontem, dia 19 do 11, o Conselho Nacional de Educação fez uma consulta pública também, nós participamos, a secretaria escutou, o tempo todo, todas as pessoas da sociedade que estão nesse âmbito da educação especial, que eu quero deixar claro, gente, educação especial é muito diferente de escola especial. Nós tínhamos realmente, dona Vilma, um modelo de escola especial, Yolanda Martins Silva, que, quando eu cheguei lá na década de 2000, eu tinha saído do Pestalozzi, uma escola que realmente tem um trabalho significativo, e eu me encantei com a escola Yolanda Martins, porque ela fazia o quê? Ela integrava. Nós não estamos na época de integração, não estou falando que a integração está certa, não, tá, gente? Eu estou falando que o modelo que existia, que era realmente de integração, de incluir. Marisa também já foi diretora de uma outra escola que tinha esse mesmo aspecto, que foi fechada há mais de dez anos atrás. O Yolanda Martins também não foi fechado agora, já tem uns oito, seis anos que foi fechado. Então, o João Moreira também, quando era no Mangabeiras, tinha um trabalho excelente de fazer, é a integração, e de contato com as outras escolas, todo este trabalho que vem sendo desenvolvido pelas equipes multiprofissionais ou multidisciplinares, as analistas, psicólogos, terapeutas, foi uma proposta que a Secretaria de Estado e Educação fez, em consonância com a declaração de Salamanca, que alguém falou aqui que não está contemplada, realmente não está, ela não está contemplada, mas é um dos documentos mais maravilhosos que tem para a política, para a pessoa com deficiência, além da Convenção da ONU, que a Convenção da ONU nada mais é hoje do que a Lei Brasileira de Inclusão. Então, o MEC, não vou falar aqui, eu tinha colocado quais eram os tópicos que o MEC se dispôs a nos fazer a consulta, e eu penso, gente, que nós temos que cada um entrar, pensar o que é melhor para o estudante com deficiência, o estudante com autismo, o estudante com altas habilidades, que até pouco tempo não se falava isso, porque também é uma situação que vem, que não é norteada, que a gente perde muitas pessoas com altas habilidades, porque muitas vezes elas são ignoradas nas escolas. Análise que nós fazemos dessa proposta elaborada pelo MEC, que a secretaria faz, é que confirma a luta pela inclusão das pessoas com deficiência, pois ela é uma proposta que reafirma o princípio da educação inclusiva, a promoção de sistemas de apoio, a oferta de serviços e recursos aos estudantes, o direito à equidade na aprendizagem e o direito na aprendizagem ao longo da vida. Ela traz isso de novo. Não quer dizer que essa aprendizagem ao longo da vida seja eterna, ela tem direito de ter princípio, meio e fim. Como o próprio Carlos Guedes falou aqui muito bem, eu não vou conseguir repetir, acho que depois você podia passar o que você falou para nós, Marcelo até bateu palma. Não é a gente ficar fazendo o mesmo vários anos, porque se eu faço o mesmo, não adianta repetição, não se aprende com repetição. Mariana, eu, para mim, Denise, é uma das pessoas que mais cresceram nesses últimos anos que eu conheci. Tenho parabenizado a Denise ao longo desse tempo, porque ela, na militância da pessoa com deficiência, ela amadureceu muito. Obrigada, Denise. Vale ressaltar também que nós, educadores, políticos, todos temos uma dívida histórica com as pessoas com deficiência. Pois, anteriormente, eu já falei isso aqui, vou repetir. pois acreditava-se que elas não conseguiam aprender, não podiam conviver, que não tinham habilidades e competências. Mas, hoje, sabemos que pessoas com deficiência conseguem aprender com oferta de recursos de acessibilidade, com o Braille, com a Libras, com a comunicação alternativa, com as tecnologias assistivas, com respeito ao seu tempo, com as suas diferenças e singularidades, que essas pessoas para aprender necessitam de conviver com seus pares de idade e o contato com todas as formas de aprendizado. Essa realidade pode ser vista aqui em Minas Gerais, nas escolas, nas universidades, onde muitos jovens com deficiência e autismo que tiveram acesso, percurso, qualidade de ensino, hoje estão matriculados. Hoje, eu senti um pouco de falta das pessoas no curso superior, que já estão exercendo a sua direito a frequentarem um curso superior, porque a terminalidade, eu quero esclarecer para vocês, a terminalidade, a gente vê como, até Natália, nós vamos rever a questão do Senza, que ela está me colocando uma questão aqui, a terminalidade, ela já foi revista pelo MEC, não é encerrar, terminar, por simples encerrar, você tem que garantir o percurso. Por que garantir o percurso? Porque uma hora dá um estalo, como deu em Mariana. Então, essa garantia de percurso é que nós temos que buscar e correr atrás. Uma vez aqui, já falei a importância do diálogo com as pessoas com deficiência, com as famílias, com os pesquisadores, com os profissionais da educação e as áreas de saúde, da assistência social, da cultura, do esporte, lazer, e com toda a sociedade, para que possamos possibilitar as pessoas, que é o nosso foco, as pessoas com deficiência, com autismo, que sejam realmente incluídas como cidadãos de direito. A Secretaria de Estado de Educação parabeniza e agradece aos professores e profissionais da educação que acreditam no potencial de cada estudante e que, com trabalho constante, garantem a aprendizagem dos estudantes com deficiência e autismo, matriculados na rede pública e nas redes privadas. E parabeniza também as famílias que lutam para garantir que os direitos conquistados sejam assegurados. Em consonância com as diretrizes do MEC anteriores e atuais, a Secretaria de Estado de Educação e muito em ouvir as escolas, a população e a sociedade, nós criamos em Diamantina, hoje nós estamos lançando o CREI, o Centro de Referência à Educação Especial Inclusive em Diamantina, eu estaria hoje lá, mas com o convite a professora Augusta, nós duas iríamos, a professora Augusta foi para a Diamantina, você teve? Lá é muito boa. E a Pai de Diamantina é excelente. e nós prometemos para a população de Minas Gerais que a gente criaria três centros de referência ainda neste governo, mas não foi possível, nós temos alguns problemas financeiros, então, nós conseguimos só criar... A presidência provoca por até mais 30 minutos essa reunião. Fica prorrogada. E nós queríamos ter criado ainda o Centro de Referência de Uberlândia, de Belo Horizonte, mas não conseguimos. Então, ficou criado, hoje está o lançamento do Centro de Referência de Diamantina, de Educação Especial Inclusiva, e nós temos outras ações sendo desenvolvidas com os CAS e os CAPs, que são equipamentos muito eficientes do Estado. São poucos? São. Nós tínhamos a intenção de criar mais. Por exemplo, o CAS e Belo Horizonte, que hoje funciona dentro da Escola Francisco Salles, ele tem uma área de abrangência muito grande, nós precisaríamos aumentar a quantidade de Centro de Referência para a pessoa com surdez. Nós temos o CAP no Instituto, na escola, que é uma escola estadual, só que tem o nome de Instituto, São Rafael, e lá também a área de abrangência do CAP também é muito grande, então, são ações que a gente gostaria de estar desenvolvendo. Nós temos um núcleo de Educação Especial Inclusiva para a formação de professores dentro da Escola Estadual Pestalozzi, e que nós gostaríamos de aumentar também, não conseguimos. Nós tínhamos, não temos ainda condições, uma parceira no Dr. João Moreira Salles, que foi uma grande parceira, que faz para nós os cursos de comunicação alternativa que a gente distribui para as crianças com deficiência física e autismo de Minas Gerais, porém, sem recursos, também, a gente não tem conseguido implementar, continuar a distribuição dos kits, que a gente fala no Guia de Orientação de Educação Especial. E nós temos que lembrar também, gente, que a secretaria, ao longo desses anos, ela construiu muitos parceiros. As escolas das APAES, nós cedemos, são escolas parceiras, as escolas das organizações da sociedade civil, eu falo mais APAES, porque são mais, o maior número, mas nós temos também as fundações, que são parceiras, e, no ano de 2017, nós cedemos para as instituições filantrópicas, nós cedemos 2.633 profissionais da rede estadual para atuar nessas escolas. Então, assim, sozinhos, o Estado de Minas Gerais não consegue, então, a gente cede professores em 351 municípios que a gente, que tem escolas que são parceiras. Nós temos também acompanhado dois projetos de duas escolas especiais, que é aprendizado ao longo da vida e que já foi, nós estamos esperando, nós estamos fazendo avaliação para mandar relatório para o Conselho Estadual do que vem falando aprendizado ao longo da vida. E essas duas escolas parceiras, elas falam, não tem que ter princípio, meio, fim, inclusive com certificação. Não quer dizer que a escola vai ficar o resto da vida, quer dizer que a pessoa com deficiência tem direito a aprendizado ao longo da vida. Nós temos também duas escolas da nossa rede fazendo um projeto piloto nesse nível, nessa linha. Nós estamos em avaliação. Existem? Então, o que a gente tem que deixar para até acalmar um pouco os nossos corações, os nossos ideais de luta, que é, nós precisamos, sim, de recursos financeiros, orçamentários, para concretizar as ações e as políticas públicas para a pessoa com deficiência. Obrigada. Muito bem. Bom, eu queria aqui, em breves palavras, dizer que eu sinto que nós estaremos enviando ao Ministério da Educação e Cultura uma contribuição importante de Minas Gerais. É verdade que nós não tivemos um tempo maior para poder nos preparar, até porque se o MEC tivesse comunicado dessa sua intenção, propagado, nós teríamos, todos nós, nos preparado mais e melhor para esse encontro. Nós temos um prazo aqui na Assembleia de entrar com requerimento e a audiência ser realizada. Nós temos um prazo aqui, esse prazo ele não pode ser inferior a dez dias aqui para realizar audiência. a estrutura da casa, convidados, então, esse prazo tem que ser cumprido. E hoje, então, no dia 20, nós estamos terminando essa audiência para, então, Minas Gerais ter no Ministério da Educação e Cultura, oficialmente, através da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e com a participação importante de todos aqui, uma oportunidade de nos manifestarmos. eu quero, além de agradecer a todos vocês, agradecer a nossa assessoria, que fica aqui atrás, caladinha, mas está atenta a tudo aquilo que nós estamos discutindo e formatando uma proposta, que não será única ao MEC, será também entregue ao futuro governador, ao governador eleito, o empresário Romeu Zema. e eu disse hoje, nas minhas palavras, lá no plenário, me preocupou uma entrevista que ele concedera no período eleitoral, dizendo a dificuldade de cumprir as cotas de trabalho para os jovens, para as pessoas com deficiência nas empresas. Eu acho que até a infelicidade dele é por não conhecer o processo, não estar no nosso meio, no meu público, porque o empresário, ele visa muito lucro e quem está no meu público, ele tem uma sensibilidade mais aguçada do que o empresário, que muitas das vezes é capitalista e ele pensa de como é que se ganha mais e não como se pode fazer mais. Mas a gente sente que isso, já em decorrência de algumas falas, vai ser mudado e nós vamos estar aqui vigilante, atento, preparado, porque nós não podemos abrir mão de nenhum direito, nenhum direito. Foi dito aqui uma dívida histórica do poder público para com as pessoas com deficiência, já foi dito aqui, não me lembro quem falou, a dívida é histórica. Se nós temos uma dívida a receber, nós temos a resgatar os nossos direitos, não se pode abrir mão de nenhum. Agora, quem tem um filho, uma filha, pessoas em casa com deficiência e que passam a ter oportunidade de estudar e ainda de trabalhar, é que sabe o valor que isso faz, a diferença que isso faz na família. Famílias que não têm, ninguém com deficiência, nenhum problema, por menor que seja, para poder enfrentar, talvez não saiba mensurar a grandeza de ter uma porta aberta para a escola ou para o trabalho. Infelizmente, o governador eleito disse que era preciso revogar essa lei mais fácil revogar do que cumprir. Essa foi a combinação de proposta, mais fácil revogar do que cumprir, porque 90% dos empresários não têm condição de cumprir a lei de cota. Então, eu acho que foi um momento de felicidade, eu tenho certeza que o coração, o conhecimento com o passar do tempo, ele vai ser atingido e nós vamos mudar essa realidade que foi o pensamento inicial de quando se ainda discutia a campanha, lá para setembro, mais ou menos, que não se conhecia. Então, deputado Arantes, eu dê oportunidade aqui a todos. Pois não, pois não, eu vou voltar para a secretária, porque o deputado Arantes também até aqui esse momento vai ter que sair, ok? Então, eu quero agradecer a presença do companheiro, nos ajudou muito aqui e eu volto então a palavra para a representante do Estado, Maria Elisa. Eu só quero falar que a consulta pública a princípio ficaria aberta até amanhã. Então, eu peço para vocês votarem, opinarem, perdão, não é votar, opinem até amanhã. Ontem, quem assistiu, quem ouviu o Conselho Nacional, falou que vai abrir até sexta-feira, vai ficar aberta até 23. Eu prefiro que vocês votem, não, eu não tinha ouvido ainda, eu só ouvia a fala. Não, então, você tem certeza. Tá, então, tá. Eu queria garantir que todo mundo... Então, tá. Então, é isso, a consulta está aberta até o dia 23. então, tá bom. Ok. Eu queria garantir que vocês participassem. É importante que as manifestações possam ser individuais, a Assembleia vai fazer a dela, tendo como parâmetro esse nosso encontro de hoje, um documento oficial da Assembleia de Minas, mas nada impede que cada um faça no seu computador, em casa, na família. É importante, porque isso aí vai mostrar a opinião de Minas Gerais. a Juliane da Escola de Estudos de São Rafael está pedindo mais uma vez a palavra, Juliane. Eu gostaria só de aproveitar essa fala do senhor a respeito da questão do novo governo, se a gente não conseguiria, que eu acho que é muito importante, a gente ter representatividade da educação especial, das pessoas com deficiência, dentro da equipe de transição do governo. Até mesmo por essa fala de não conhecimento da situação ou da situação atual ou do que a gente almeja como sendo melhor, ou sendo o essencial ou o ideal para a gente, dentro da equipe de transição do governo novo. Porque eu acho importante ter uma fala lá de participação das pessoas com deficiência, até para esclarecer da gente ter representatividade dentro da equipe de transição. Se o senhor poderia, às vezes, fazer essa ponte para a gente com a equipe da gente ter essa representatividade lá. Nós vamos entregar esse documento e ver o espaço. Se ele é... Porque eu acho importante que, às vezes, numa fala infeliz, às vezes, foi realmente uma fala infeliz, ou, às vezes, uma falta de conhecimento da realidade. Então, eu acho que é muito importante nós, que estamos no meio, a gente ter essa oportunidade de explicar a importância que tem a educação especial e a importância que é você acreditar nas pessoas com deficiência. Muito bem. Então, eu acho muito importante a gente ter essa representatividade. Vamos trabalhar essa sua ideia ao entregar esse documento e saber da visão de governo com relação à política da pessoa com deficiência. Com relação às escolas especiais também. Obrigado. Eu queria, eu dizia, agradecendo aqui a nossa assessoria, agradecer os profissionais da comunicação da TV Assembleia que estão conosco até agora, os câmeras, os repórteres, a assessoria da Assembleia, a assessoria aqui conosco que vai providenciar esse documento. Agradecer as duas intérpretes, agora quem está lá é a Bruna Michele, que está aí aos nossos cumprimentos, as duas, as intérpretes, a vocês que estão em casa, a Bruna Michele Pereira, Esther Tiburcio Rosa Cruz. Muito obrigado a vocês por ter propiciado que as pessoas em casa pudessem acompanhar e entender o que se passa nesse momento tão importante da educação para a pessoa com deficiência. E cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares que estiveram conosco aqui, dos convidados e do público presente, convocando-nos mesmo para a próxima reunião ordinária, determinando a laboratura da ata e encerrando, nesse momento, os nossos trabalhos. Obrigado e uma boa noite.